Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programão de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais guerreira do que a minha, do que a sua, não é, Paquito? Muito mais, definitivamente, né? Não, você é guerreiro, você é guerreiro. Final de semana, você é guerreiro. Cara, eu ia fazer uma piada aqui, mas achei melhor não fazer, velho. Vai ter que tocar um Bora Bill depois, é isso? Talvez, talvez. Melhor não. É. Fala aí, Paquito, como que vai ser a participação do pessoal esse final de semana? Final de semana. Final de semana? Calma aí, calma aí. O cara já está pensando no final de semana. É quinta e eu já estou pensando no final de semana. Mas está com muita pressa. Queria muito que fosse final de semana. Quinto, rapaz! Quinto, quinto. Vamos lá. Vamos lá, galera. É o seguinte, as nossas regras já estão fixadas aí no chat. Você pode participar desse episódio maravilhoso, mandando o seu superchat com a sua pergunta, com o seu comentário, que a gente lê aqui no final, lembrando sempre que a gente lê os melhores dos melhores aqui. Então, as melhores perguntas, os melhores comentários, aí a gente vai ler. Não vem pedir para a gente mandar salve para a sua tia avó, que mora em Traporinha, do Bom Jesus, que a gente não vai ler, tá certo? Não rola, não rola, não rola. Então, é o seguinte, tem aqui todo aquele começo que eu faço, que eu já dou a notícia ruim no começo da live, cara. Notícia ruim. Notícia ruim. Esse cara aí é um baita de um safado, de um interesseiro. Exato. E antes de você ir preparando o meu presente, de agradecer a tua presença aqui, vamos falar do nosso patrocinador, não é, Paquito? Bora! Dá para adivinhar ou não? Esse aí está fácil, né? Está fácil? Esse aí está fácil. A gente usa a roupa deles todos os dias, né? Exato. Olha que gostosa essa camisa, cara. Me deixa até... Olha só, me deixa até musculoso, velho. Terrac, está mais provado que quem usa Insider não quer guerra com ninguém. Guerra apenas contra o mau dor, o suor e o desconforto. Insider tem uma diversidade de produtos. Dá para montar um guarda-roupa inteiraço. Tem tech t-shirt, não é? A normal, que é essa que eu estou usando. Exatamente, essa daí. E a de manga longa, que não mandaram para mim ainda. Ainda não. Ô, Insider, manda uma de manga longa para mim. Undershirt, que é aquela coladinha, está ligado? Isso, essa mesmo. É, moletom, que eu estou aqui às vezes à noite usando. É, moletom é gostosinho, né? Ele é grosso, cara, ele é grossão, ele é muito bem... É bom. Ele é bem costumado. Cara, é demais. Calça, bermuda, meia, cueca, boné. Todos os produtos da Insider não desbotam, não desamassam. Não, não é que eles não desamassam. Eles desamassam no corpo, eles não amassam. Eles desamassam no corpo. Exatamente. Tem ação anti-odor e antibacteriana. Ótima respiração para fazer você suar muito menos. Você é um cara que sua. Eu suo bastante, cara. Eu suo muito também. Só que eu suo mais na mão, cara. Na mão e na cabeça. Tipo, debaixo do braço eu não suo. Como na cabeça, cara? Na cabeça, cara. Ninguém sua na cabeça. Juro pra você. Embaixo do cabelo? Embaixo na testa, sim. Nossa, o problema é aqueles que tem o buço que sua, sabe? Ah, não, aí é difícil. É, eu não. O meu é debaixo do braço mesmo. É o famoso... Famosa asa. É, tinha um amigo nosso aqui que o apelido dele era 200, cara. Depois eu vou descobrir que era porque ele tinha CC. Era 200 em algarismo romano. Ah, não. Ah, CC. E tem uma piada que é bem possível com esse papo de suor aí, né? O quê? Mas essa piada é um pouco pesada. Ah, então melhor não. Já se vocês conhecem, vocês sabem. Não. Vocês sabem que piada. Você perguntou se soa na cabeça, se soa... Ah, tá, tá. Ah, entendi, 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 ó. O tecido, vamos falar da camisa. O tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. Só de tocar dá para sentir a maciez, não é, Paquito? A maciezidade. É. A maciezidade. Mas assim... Esse tecido provavelmente tem aquela tecnologia extraterrestre de Roswell, né? Total, né? Que embola o material e ele... E ele desamassa. E ele volta, né? Total. Mas assim, quer começar e não sabe por onde? Se liga na dica. Tech T-Shirt. Eu recomendo. Começa pela Tech T-Shirt e a cueca. São dois produtos que eu indico demais. É sucesso. E vamos de cupom, não é, Paquito? Exatamente. 12% de desconto. Desconto em espanhol? Descuento. Em inglês? É... Pô, boa pergunta, cara. Esqueci. E em francês você sabe. É óbvio. O francês é... Calma aí. Em francês eu vou... Desconter. Desconter. Isso, cara. Você tá lento hoje, velho. Então aí, o QR Code é na tela. Exatamente. Link na descrição. Link na descrição. E o nosso cupom como que é? O que o pessoal tem que escrever lá? Inteligência12. O cupom é Inteligência12, rapaziada. Então você escreve seu cupom lá no seu carrinho e você tem 12% de desconto na sua compra inteira, na loja inteira. Fechou? Fechou. Tem QR Code na tela, então. E link na descrição. O programa é inteiro. Mandei um em espanhol, hein? Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos agora começar... Vamos empezar aqui. É o seguinte. É o seguinte. É aquilo que eu tava falando, cara. Tem que dar o meu presente inútil logo no começo. Você parou aí pra mim? É claro, tá aqui. Cairo. É pra eu colocar no cenário? Cadê? É claro, tá aqui, ó. Vamos lá. O que que é? Primeiro eu vou te falar o seguinte. Esse presente aqui, ó. Olha só. Com sacolinha. Primeiro que é o seguinte. A sacolinha, ela é útil. Porque você pode reutilizá-la e dar de presente. O laço também. Já vou reutilizar. Junto com o laço, tá? Isso aqui foi arrumado pela minha esposa, Viviane. Tá. Obrigado, Viviane. É a pessoa que melhor sabe fazer presentes pras outras pessoas que eu conheço. Eu tenho que recorrer a ela pra tudo. E dentro aqui realmente está a inutilidade. Tá. Então, seja... Vamos lá. Nada, cara. Olha que legal isso daqui, mano. Olha esse capacete aqui. Que pode ser um pinico também. Pode. Você pode plantar uma planta aí. Usar aqui um suporte. Deixa eu ver aqui. Olha só. Olha o Vilela. Combina com a minha camisa, cara. E eu falo da impressão que eu estou falando dentro de um orelhão. Vocês não lembram o que é orelhão, né? Eu vi um hoje. Tem orelhão ainda? Tem. Ali perto da palestra tem uns dois ali. É mesmo? Olha só, cara. O recruta aqui, ó. Cara, eu gostei, velho. Recruta 12. Só que isso aqui é de plástico, né? Tipo, vem uma bala... Isso aí não é bem um capacete. A gente chama isso de liner. Isso aqui é usado dentro do capacete. Para. Por baixo do capacete. Tem um negócio de plástico debaixo do capacete? É, tem. É possível que você use isso aqui por baixo do capacete, né? Sim. E aí a proteção de aço, ela vem, na verdade, aqui em cima, né? E aqui vem alguns elementos que vão fazer... Chama carneira, né? Vai moldar aqui na sua cabeça. Tipo, macio assim o negocinho? É, porque não vai usar assim. Porque fica balançando. Mas enfim, isso aqui, ó. Para uso dentro de quartel é o correto, né? É, porque o cara usar um capacete de aço realmente é muito pesado o tempo inteiro. É, e sua também para caramba, né? Justamente. E também aí o seguinte, esse capacete aqui, ó... No verão, você já percebeu como soa a bunda, né, cara? Era a piada que eu... É, era essa! Era a piada que eu ia... Como soa a bunda no verão, né? Cara, é muito tiozão. É, essa... O cara até levantou. É uma piada de pavê que eu não iria fazer. É, eu fiquei sem jeito aqui. Era essa. Era essa a piada. Tá certo. Então, esse capacete aí, ó... Ele é um M1, né? Um capacete norte-americano que foi introduzido em 1941 no exército americano. Antes desse aí, eles utilizavam aquele capacetinho que parece um prato de sopa, né? Dos ingleses. Aqui tu pode dar uma olhada na internet. Como é que ele procura isso aí para a gente ver? O capacetinho do Dunkerque lá, do filme lá do Nolan, que o pessoal usa lá na praia. Ou então você procura aí, British World War II Helmets, alguma coisa assim, você vai conseguir ver. Então, é aquele capacetinho de disco voador, né? Entendi. Eles usavam antes desse aí. E isso aí passou a ser usado por basicamente todos os países ocidentais que compraram material de guerra dos Estados Unidos na Guerra Fria. E esse aí, eu não sei te precisar a data, tá? Não sei te precisar a data, provavelmente, após-guerra, isso aí. Aquele lá? Esse aí, esse aí, ó. Parece um disco voador mesmo. Todo mundo já viu isso aí. Pode crer. É. Então, o... O cara tirou na testa um abraço. É uma pena, né? Porque a nuca do cara fica desprotegida. É totalmente desprotegida. É quase como se fosse um parasol mesmo. É um prato fundo, dá para tomar sopa nele. Dá, você vira e toma sopa nele. É multiuso. Mas esse aqui, enfim, esse, como você me pediu, né? Um presente inútil. Boa, fica bonitão, né? Esse aqui foi um dos primeiros, realmente, que eu ganhei. E ele fez parte do meu primeiro cenário, né? Então, ele já foi útil para mim. E eu tenho uma história com ele. Mas hoje eu já troquei de cenário, enfim. Coloca um gancho aí. Coloca um gancho para... Olha, ele aqui, ó. Ó, ele vai ficar legal. Aí, Fabinho, pode usar ele. Tá bom. Opa, segurou aí. É, quase, quase, quase. É, quase. Cara, teu canal foi muito bem indicado aqui várias vezes. O pessoal gosta, né, desse assunto, cara. Que bom que gosta. Porque, assim, foi um sucesso... Eu sou fã, cara. Eu adoro. Foi um sucesso repentino. A gente cresceu muito em 2019 e 20. Em questão de um ano, a gente tinha 100 mil inscritos. Depois, continuou. O boom mesmo do negócio gigante foi, realmente, o começo do lockdown. Porque muita gente ficou em casa. Eu fiz um vídeo sobre a pandemia da gripe espanhola de 18, né? Caramba, né? E aí, foi bem no ato, assim, do começo do lockdown. Aí, rapidinho. Ele deu um milhão em menos de uma semana. E aí, depois disso, a gente foi crescendo mais paulatinamente, né? Até hoje, ele tá aí com 630 e alguma coisa. É um assunto que me apaixona desde a juventude. E eu já resolvi tratar dele em blog. Eu já resolvi... Eu comprei um carro da Segunda Guerra. Sério? Foi. Eu restaurei ele. Hoje tá aí funcionando. E desculpa, desculpa, desculpa. Vamos nos ajustar, né? Isso é problema de nubes. Então, hoje a gente tem aí essa audiência no canal por conta de uma constância. Uma constância de publicações ali. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa porque no último mês, esse evento que eu realizei aqui... Levanta um pouquinho aí. O Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, 33ª... Cadê a câmera aí? Essa aqui, ó. Vamos lá. Superman. 33º Encontro Nacional dos Veteranos da FEB. A gente realizou lá na minha cidade, de Montes Claros, essa semana. Semana passada aí. Até domingo. Até já tava... E, cara, foi gigante. Foi gigante em presença. Foi gigante em termos de conteúdo, em inovação. E eu tô muito satisfeito com o resultado, sabe? Porque, em matéria de Força Expedicionária, lá a gente tem uma... Tinha? Tinha um caso que era o nosso único expedicionário da cidade, né? Ali a gente teve cerca de 10, 13... Até hoje eu tô tentando completar essa lista, precisamente. Mas entre 10 e 15, rapazes, integraram a Força Expedicionária. Desses 10 a 15, somente um deles perdeu a vida lá na Itália. É. Que foi esse cara aqui, ó. E a gente tá combinando aqui, vamos fazer um episódio especial, então, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, cara. Com o Expedicionário. Isso, vamos fazer isso. Eu já sei quem vai ser o Expedicionário. Ó, você fala sobre guerra. A gente tá numa época... Tava numa época, né? Que parecia que a gente tá vivendo numa época mais pacífica e, de repente, explode a guerra da Ucrânia. Da Ucrânia, é verdade. Era uma coisa que... Eu sei que você não é futurologista, mas... Você esperava uma guerra nesses tempos de paz, assim? Cara, eu fiz... É possível? Eu fiz, inclusive, uma live semanas antes do ocorrido, né? Do ataque. Sobre. E eu falei, cara, eu não acho. Eu não acho que vai ter, porque... É mesmo? Eu não acho que vai ter. Eu acho isso uma atitude muito drástica, mediante tudo que tá acontecendo, mediante todos os... Todos os... Todos os... Os elementos que tinham ali, eu pessoalmente não acreditava. Então, eu fui surpreendido, né? Todas as declarações do Kremlin, até a data do ocorrido, eram a negativa completa. Então, como você falou, eu não tenho bola de cristal. Eu até não gosto de me arriscar muito nisso. Eu até fiz umas coberturas agora, em matéria de lives da guerra da Ucrânia, mas eu me limito ao que tá sendo veiculado no dia, sem tentar fazer previsão. Entendi. Eu não tenho acesso à fonte de primária. Eu tenho contato aqui no WhatsApp, pessoal que trabalha lá no Moscou, lá em Kiev. Não tenho. Tem, né? Nem no Pentágono. Então, eu não posso dizer que eu tenho acesso a nada privilegiado. Eu tenho acesso à mesma fonte que todo mundo tem. A gente simplesmente... E o que eu faço é traçar aquilo que tá acontecendo atualmente com o que já aconteceu. Simplesmente fazer esse paralelo. Quem se interessa por isso acaba assistindo às lives, né? Mas eu te confesso, assim, que realmente a minha atração, a minha paixão, o tema que move meu trabalho é o passado. É o que tá já estabelecido e registrado e que a gente pode estudar com certo conforto, né? Sem ter muita... Mas falando de passado, o teu estudo vai de qual guerra a qual guerra? Ou você pega qualquer tipo de conflito? Porque, primeiro, eu queria que você definisse essa coisa de guerra, conflito, batalha. Como que a gente pode colocar isso? Bom... As guerras antigas eram guerras ou era uma coisa menor? Sim, né? Eram sim, eram sim. Porque a gente... Voltando 200 e alguns anos, quase 300 no passado aí... Não 300, 300 é exagero. Mas o Carl von Clausewitz, que era um militar prussiano, ele escreveu um livro que até hoje é considerado, assim, um dos pináculos do estudo de ciências militares, que é o von Krieg, ou da guerra, né? O Clausewitz. Todo mundo... Acho que você já recebeu gente aqui que falou assim, segundo o Clausewitz. Mas Clausewitz disse basicamente o seguinte, a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra é a continuação da política por outros meios. Você prossegue esse raciocínio com o Curtis LeMay, por exemplo, que é um cara que talvez a gente vai acabar falando mais dele aqui, posteriormente. LeMay disse que a guerra é uma forma da nação atingir seus objetivos. E um dos objetivos principais da nação é justamente retornar ao status quo antebellum o mais rápido possível. E ela tem que empregar todos os meios disponíveis para cumprir esse objetivo. E a da nação, a nação que não se dedica, que não emprega todos esses meios para cumprir esses objetivos com o menor tempo possível, ela paga por essa indecisão com sangue. Então, quanto mais rápido possível você resolver, se empregar todos os meios, a maior força possível, para resolver tudo e retornar ao status quo antebellum, ou seja, o estado das coisas antes da guerra, é melhor para você. Mas menos sangue você derrama, menos sofrimento você vai ter, menos trauma você vai ter. Então, essa mesma lógica, se você traçar lá para a antiguidade, ela continua valendo. Eu gosto de estudar todas elas, gosto, mas é claro e é inevitável que a maioria da audiência adora Segunda Guerra Mundial. Por quê, hein? Eu também, a gente fez um programa especial sobre Segunda Guerra, bombou aqui um jeito. É, então, com o Icles, né? É. Icles, então, meu amigo Icles Rodrigues, que a gente já fez três podcasts juntos do Obriga História, né? Acho que foram três. É porque está mais próximo, você acha? É porque está próximo. Você tem... Foi o maior de todos também. É. Foi o maior de todos. E a que mais afetou o mundo que a gente vive hoje, né? É, justo. E porque se você for falar das guerras mundiais, e tem gente que considera a Guerra dos Sete Anos, lá no século XVIII, a Primeira Guerra Mundial... Sério? Tem uma vertente que... Tem, tem uma vertente grande que diz que aquela realmente foi a Primeira Guerra Mundial. Porque foram muitas potências envolvidas, né? Chefiadas ali, digamos, as cabeças do negócio era Inglaterra contra França. E, neste período, Inglaterra e França eram grandes impérios coloniais. Então, acaba que realmente afetou o mundo inteiro. Aí você tinha Portugal aliado de um lado, Espanha aliado do outro, no caso... Desculpa. No caso, Espanha aliada da França, Portugal aliado da Inglaterra. Então, as coisas acabaram chegando aqui no Brasil, com alguns meses de atraso, devido a péssima comunicação da época, né? Que dependia de um navio de... Então, aí, assim, chegou a notícia, ó, você deve guerrear com essa galera que tá do seu lado aí, porque, enfim... E lá pra Espanha também, Porto... A área que hoje é o Rio da Prata, né? A Foz do Rio da Prata, que hoje é Buenos Aires e Montevideo. Ó, vocês devem guerrear aí com o pessoal do Brasil, porque, enfim... Então, chegou essa notícia com um grande atraso, mas houve esse conflito aqui, ó, na América do Sul, por conta da Guerra dos Sete Anos. Inclusive, foi esta Guerra dos Sete Anos lá, na América do Norte, né? Que acabou criando muitas das... Das casuísticas que levaram à Revolução Americana alguns anos depois. Então, a França, por exemplo, pagou pela derrota, né? Com a cessão de territórios na América do Norte, que acabaram parando na mão da Inglaterra. Então, essa teria sido... Quais territórios eram da França? Caramba, cara! Será que a gente acha um mapa com essas coisas? América do Norte, Pré-Guerra dos Sete Anos e Pós-Guerra dos Sete Anos. Tenta achar aí um mapa Pré-Guerra dos Sete Anos e Pós-Guerra dos Sete Anos, para a gente ver o que é realmente. E aí, a Primeira Guerra Mundial, que já é 14-18, que é considerada a Primeira Guerra Mundial, por conta dos... Eu creio que é mais um termo de guerra moderna, né? Porque a gente tem o uso, realmente, de armas automáticas. Você tem o primeiro uso de aviação em larga escala. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver aqui. Fronteiras Pré-Guerra 1754, Fronteiras Pós-Guerra 1763. Aí você dá uma olhada no território francês, que é o verde ali. Olha o que é que tinha. Ele pega lá o Canadá. Caramba! É por isso que em Neolins tem gente que fala francês. Que fala francês, justamente. A Louisiana é a terra dos Luís, dos Luís. Luís 14, 15, 16. Ah, é? É. Então, aí você vê que tudo isso aí foi perdido. Inclusive a província de Quebec, no Canadá, né? Que é de língua francesa. Isso. Aí foi tudo isso, acabou sendo cedido para o... Ela foi grandiosa mesmo, essa guerra. Então ela teve efeitos bem... Foi. Então você vê que foi lutada realmente na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África. No mundo inteiro, basicamente, teve conflito. Então, só não é um conflito moderno. Aquele conflito mais tradicional, mais clássico. Por isso eu acho que ainda não é considerada a primeira guerra mundial essa aí. Enquanto a 14-18, ela realmente tem todas as características de um conflito moderno. Que é, digamos assim, o soldado-cidadão. O soldado-cidadão, que é a nação convocando, por lei, inclusive, todo mundo que faça 18 anos de idade para integrar o exército. Aí você não está falando de um exército de 10 mil homens. Você está falando do exército de um milhão de homens, dois milhões de homens, até mais do que isso. Então é uma mobilização muito mais ampla. Mas, enfim, a Primeira Guerra Mundial, ela sofre justamente desse choque, que é um choque de tecnologia com o choque da normativa, na diretriz. Porque a diretriz, ou seja, como que se pensava a guerra, como que os generais, os grandes estrategistas pensavam a guerra, ainda era uma guerra do século XIX. As academias pensavam daquela forma, com a cavalaria exercendo um papel prioritário para romper linhas. Você já parou para pensar, por exemplo, por que que nas guerras napoleônicas, a Revolução Americana, guerras napoleônicas, ou seja, final do século XVIII, começo do século XIX, você vê na televisão, vê nos filmes, tipo O Patriota, você vê aqueles quadrados de infantaria e todo mundo enfila. Aí eles se juntam, eles se enfrentam em campo assim, os dois se enfrentam frente a frente, todo mundo fica parado, aí a galera atira, aí você vê que cai uma galera ali, e por que que vocês não estão desviando dos tiros, né? Você fica pensando nisso, né? É. Enfim, por quê? Por quê, cara? Porque a arma de fogo naquela época, ela era muito imprecisa, ela tinha uma precisão muito baixa. E para você acertar alguma coisa, você precisava de realmente ter uma saraivada de fogo, né? Para acertar com base na quantidade. Entendi. Então todo mundo tem que atirar ao mesmo tempo, para o mesmo lado, para o mesmo rumo, para você poder atingir alguém. Porque você vê nesses filmes, por exemplo, cai ali uns três, quatro, cara, caiu. Aí, nesse meio tempo, o sujeito que atirou, ele tem que ir para a linha de trás, e um sujeito que está na linha de trás vai para a linha da frente. Caramba. Porque o recarregamento dessas armas também era muito lento, velho. Você pensa que era um projétil, uma munição como a de hoje, toda encapsuladinha, ponta com o combustor aqui, o... Desculpa, é o estojo todo brigado, o estojo todo montadinho. Não, era a famosa bolinha, né? A bolinha que o cara colocava dentro do fundo, aí tinha uma haste por baixo, na parte de baixo do cano, o cara tinha que socar aquela bolinha lá no fundo, depois uma algibeira com pólvora, mordia e... Nossa! Aí pega de novo, soca a pólvora, é, vai tirar ou não vai, pô? Soca a pólvora, depois tu pega o restinho que deu, tch... Aqui, ó, na... E aí você faz a mira e pô, e você dispara. Porém, isso é um processo, olha só, para eu falar demorou. É. E imagina fazer, né, cara? E tinha a faca na ponta ainda, né? Tinha lá a baioneta, né, que era muito importante na época. A baioneta era muito importante na época porque, uma vez que você, né, considera que a linha, ela foi fragilizada o suficiente, é feita uma carga de infantaria. Então o cara vai com a baioneta calada, chama baioneta calada, e aí ele parte para esse ataque frontal para poder desmontar de vez a formação inimiga, né? E você usa um elemento extra para poder dar vantagem para o seu lado, que é justamente a cavalaria. Então a cavalaria, ela é altamente móvel, né, a cavalaria é pesada, os caras usam aquela placa, né, de metal no peito. E o cara tem um sabre na mão, que é uma espada curva, na maioria das vezes curva. E a cavalaria, ela parte de uma posição na lateral do campo, e ela vem de maneira a não atingir de frente, mas de forma perpendicular aqui, ó. No flanco. No flanco da formação inimiga. E o cavalo passa em alta velocidade, os caras passam passando o sabre nos soldados inimigos. Então provocando ali ferimentos gravíssimos ou fatais. Então essa era a guerra do século XIX. Não tinha muita coisa que o cara pudesse fazer contra o cavalo, porque enfim, até ele virar o fuzil mosquete para o cavalo atirar e depois errar e depois tentar recarregar, já passou a faca nele. Mas isso aí sofreu uma mudança, né, bem grave em 1914. Porque em 1914, mesmo que a realidade já tivesse mostrado que as armas automáticas, eu quero dizer, metralhadoras, já fossem tecnologicamente estáveis, ou seja, não era mais um invento artesanal ou um invento experimental, como era ainda na Guerra Civil Americana, ainda foi ordenado carga de cavalaria em 1914, com resultados trágicos, trágicos. Aquele filme do Spielberg, o Cavalo de Guerra. Ah, é verdade, é verdade. Que os caras vão fazer carga de cavalaria contra uma metralhadora, não existe isso. O cara virou a metralhadora e matou todo mundo, matou o cavalo, matou o cara, enfim. Então, essa situação de que as metralhadoras são inexoráveis, não pode fazer muita coisa a respeito delas, junto com o desenvolvimento muito grande, muito rápido, na potência, no calibre, no alcance da artilharia, que criou, em 1914, umas peças monstruosas, de altíssimo poder destrutivo, fez com que os dois lados se vissem incapazes de se movimentar. E aí, para fugir dessa destruição causada pelas metralhadoras e pela artilharia, que ataca de forma parabólica, o que você faz? Você cava. É, as trincheiras surgem por causa disso. E as trincheiras surgem por causa disso. E aí, o cara vai para baixo da terra, né? O século XIX, então, não tinha trincheiras? Não, não. A maioria das guerras foram guerras de campo, campo aberto, se resolvia ali. Começava a batalha de manhãzinha, tomava um cafezinho, ia para a batalha, a tarde já estava resolvido. Entendi. E aí, só que... Os maluco que vão na frente são muito corajosos. Se eu estivesse na frente, eu falaria... Vai, galera! Vai que eu já vou! Vão indo aí aqui! Peraí que caiu o real. Caiu aqui o negócio. Vou amarrar meu tênis, só um minutinho. Aguenta aí. Então, estou com vocês, estou com vocês. Estamos juntos aí. Aquela charge do... Precisamos de apoio aéreo. Aí passa o aviãozinho com a faixa. Estamos com vocês, galera. Isso é maravilhoso. Aí, é o seguinte. A Primeira Guerra ficou basicamente estática na França. Estática. A frente não se mudou muita coisa. Os alemães ocuparam a Bélgica em 1914 e avançaram para o norte da França, ali na região do Flandres. E ficou ali. Ficou quatro anos ali. A frente moveu alguns quilômetros para um lado, depois do moedor de carne do Somme, em 1916, que viu lá a introdução do tanque, que é uma tentativa desesperada de resolver o problema. Você pensa, por que nasceu o tanque, cara? Por que tanque? De onde saiu isso? Ele sai de uma necessidade do quê? De você transpor a linha... Transpor a trincheira, né? Ah, porque ele passa por cima da trincheira, né? Porque ele passa por cima, porque basicamente ele é imune à metralhadora. Imune a fogo de metralhadora. A blindagem dele é grossa o suficiente para aguentar rajada de metralhadora. E também... Não tem pneu para explorar. Não tem... É porque a lagarta não foi inventada para os tanques. Ela foi inventada para veículos agrícolas, que trabalham em terreno ruim, né? Terreno alagado, enfim. Porque a lagarta, o que ela faz com o veículo? Ela distribui o peso do veículo. Então a pressão do veículo no solo é menor do que um veículo sob roda. Ah, é? É. Então, tem algumas comparações muito interessantes que mostram que tanques pesados, tanques pesados, tipo o Tigre 2 da Segunda Guerra, ele tem uma pressão sobre o solo menor que a do ser humano. Tenta achar isso, cara. Tigre 2? É. O Tiger 2, ou King Tiger, o pessoal chama, que a pressão dele no solo é menor que a de um ser humano. Caramba, velho. Porque ele é muito pesado, é 70 toneladas ali, mas a largura das esteiras, das lagartas, é tamanha que é muito leve, fica muito bem distribuído. E aí, olha, isso aí, ó. Então, ele tem uma distribuição de peso no solo bem grande, né? Bem distribuída, diria eu. Então, sim, tá? Eu não vou confirmar. Eu vi isso. Eu creio que os valores são esses. O ser humano tem o... Ele exerce uma pressão no solo por centímetro quadrado. Eu creio que é isso. Por centímetro quadrado, exerce uma pressão maior do que isso aí no solo, de tão bem distribuído que é. Mas, enfim, você usa... Então, surge o tanque... O tanque, ele é derivado do trator. É. É. Porque o... Trator blindadaço. É, um trator que alguém já olhou pra ele e falou, hum, e se eu... Aí, e se eu soldar umas chapas de artilharia, umas chapas de aço aqui, que resistem a tiro de metralhadora? E aí, como teve muitos oficiais navais ingleses envolvidos na construção, no projeto, no começo... Inclusive, o nome tanque, né, é um derivado de um false flag britânico, ou seja, de um despiste britânico, pra que ninguém desse atenção pro projeto, né? Porque era o water tank. Na verdade, era o water tank mesmo. Era tanque de água. É. Entendeu? O que vocês estão fazendo? Ah, é tanque de água. Olha pra lá. É. Nada pra você ver aqui. Eles têm... Ah, é por causa disso? Os ingleses têm essa mania de... O projeto da bomba atômica deles se chamava Tube Allies. Entendeu? É, ligas tubulares. Entendi. Não preste atenção aqui, vá pra olhar pra outra coisa. Então, o... A Manco patrocinava, né? Tubos e conexões. Tubos e conexões Tiger. Enfim, os tanques surgem dessa maneira na Inglaterra. Esses oficiais navais envolvidos na construção montaram inicialmente o armamento, não dessa forma como a gente conhece hoje, mas na lateral. Procura, por gentileza, o Mark 1. Tank Mark 1. É anterior a esse? É muito anterior a esse. Isso aí já é uma coisa consolidada, um design consolidado. Então, o primeiro tanque, ele tem armamento na lateral porque ele... O entendimento dele foi que ele deveria parecer como um navio. Um navio em terra. Sim. Blindado. É. E só que em terra. Então, ele deveria ter um comprimento suficiente pra poder atravessar inteiramente uma trincheira. E foi isso que ele fez em 1916. Olha aí, ó. Ah. Tá vendo? Na lateral ali, ó. Caramba. O armamento é na lateral, cara. Que negócio lá em cima, o que que é? Ah, que doido. Eu não sei te dizer. Cara, peraí, mas... Era muito experimental na época. Os caras experimentavam com tudo. Aí só os especialistas mesmo pra saber o detalhe pra que serve essa estrutura. Mas a lagarta tá em todo o negócio. É, a lagarta tá em todo ele. Você percebe que é realmente algo totalmente diferente, né? Do que a gente conhece como hoje um tanque. E o armamento é na lateral. Verdade. Por inspiração naval, tá? Por inspiração dos oficiais navais. Põe aqui na lateral, vamos ver o que que vira. E aí, esse veículo, né? Ele foi introduzido em 1916 e teve lá seu sucesso na ruptura de algumas trincheiras alemãs. Ah, ele funcionou, então. Funcionou, funcionou. Aí os alemães perceberam o seguinte. Bom, eu... Isso aqui é limitado, de certa maneira. Tem sucesso em outras. Nossa indústria não vai conseguir reproduzir isso porque os alemães já estavam sob pressão naquela época, né? Assim, o bloqueio naval britânico não permitiu o bom funcionamento da indústria deles, né? Como pré-guerra. Eles decidiram, na verdade, apostar no antitanque. E aí eles desenvolveram o fuzil antitanque. Aí procura, por gentileza... É. Você vai ver o tamanho. É, procura aí... É... Panzer... Panzer... É... O quê? Rifle? 18? 18? Vê aí. É um negócio gigantesco. Você vai ver. Tá. Quando que eles fazem isso? Em 1918 ele é introduzido em linha de frente. Tá. É... É antitanque rifle 18. É... Vocês vão ver aí. Eu esqueci o nome agora, cara. Esqueci o nome em alemão. Mas, enfim. Era um negócio que tinha uma capacidade de penetrar isso aí com um único tiro. Entendi. Não, esse aí é o Panzerbixer. Esse aí é o 38. Esse é o 38. Volta... Isso aí é 1938, Segunda Guerra Mundial. É. Teria que ser outro. Você vai... É como se fosse um... Ai, meu Deus. Agora eu esqueci o nome. Mas tenta colocar... Lança-missão? É... É... Antitanque rifle 1918. German, se for o caso. Não. Isso aí... Esse é o 38. Esse aí é o... Soloturno 18. Mas não é esse ainda, mano. Não é esse que eu queria mostrar. Mas é parecido ou não tem nada a ver com isso? É um design mais clássico ainda. Coronha de madeira. Eu tenho certeza que tem gente aí no chat já falando o nome aí. Que estão... Estão desesperados aí com o meu esquecimento aqui do nome. Falaram aí no chat, Paquito. Não, não. Não é isso. Tá. O que você está achando? Mas esse negócio é... Aí, olha ali. Esse? Olha isso aí. Olha que bonitão. Agora tem uma foto... Por essa foto aí você não vai ver a proporção, né? Porque ela é grande? Porque é muito grande, cara. Isso é maior que um homem. Nossa. É... Isso aí foi desenvolvido para furar diretamente a blindagem, né? E causar o maior dano possível lá dentro. Então... Com sucesso? E teve sucesso? 50 a 50. Tá. É. Olha aí. Parece... Parece que é... Parece que é um negócio... Arma de Itu, né? Você foi em Itu. Justamente. Cara, olha isso. Então... Então eles apostaram nisso aí. E eles construíram uma série pequenininha de veículos blindados que foram os A7Vs, né? Já... Tá falando dos alemães. Os alemães. Já em 18 também. Que só existe um hoje no mundo que é o que está na Austrália. Se você procurar aí Tank A7V, a gente mostra para o pessoal. Que também é um outro entendimento de Tank. Os alemães entendiam como uma casamata móvel. Como se fosse uma... É... Um grande... Uma grande posição fixa de tiro, né? Só que móvel. Tinha lá dentro... Na base de uns 10 homens. Né? Numa tripulação. Então o A7V, que é isso aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Cara, que coisa estranha, velho. Só existe um... Isso é uma réplica. Isso é uma réplica que os ingleses fizeram para o museu deles do Tank de Bovington. Mas o único original está hoje na Austrália, tá? Que é o... Ele tem o nome de um demôniozinho. Cara, como é que é o... Mephisto. Mephisto. Mephisto com PH. Tá? Tá na Austrália. Então... É o único original que tem. Dos pouco mais de 10 que foram construídos. E o... Negócio de tiro aí, como chama o canhãozinho. É, na frente ali. E você vê que lá na lateral também tem. Lá em cima tem umas janelinhas de observação. É um entendimento de... De tanque bem diferente do que a gente tem hoje, tá? Aí, esse é o Mephisto. Nossa! Tá lá na Austrália hoje. É o único original, né? A história de como é que isso aí foi parar lá é muito interessante. Tem até o desenho do diabo lá, ó. É. Tem o diabinho lá pintado. É. Então, foi um... Isso aí ficou... E a lagarta tá protegida pela... É uma vingagem frontal, né? Você percebe que é tipo uma cunha na frente, né? É. Justamente pra mover algum obstáculo pro lado. Mas esse tanque aí ficou... Ele ficou preso, né? Ele ficou preso num buraco, numa cratera, no meio da terra de ninguém. E alguns australianos decidiram, por conta e risco, vão pegar isso pra gente. E partiram pra linha de frente. Conseguiram adentrar o veículo lá e rebocar ele. Uma atitude bem imprudente, mas tá aí o resultado. Conseguiram salvar, levaram pra Austrália. Hoje é o único que existe, né? Tanto que os ingleses tiveram que usar isso aí pra... Pra construir a réplica deles. Mas o primeiro deles, que tem a carinha do tanque que a gente conhece hoje, foi inventado pelos franceses. E aí, o Paquito aqui vai procurar o Renault FT-17 aí, pra mostrar pro pessoal. Então, mas a Alemanha, até chegar naqueles tanques rápidos e tal, ela tem essa evolução, então? Tem, eles pisaram na bola, assim. O entendimento deles do veículo não foi... Se provou errado na Primeira Guerra Mundial. Eles apostaram muito no anti-tanque. Isso não vai resolver. E justamente foi a derrota deles, né? Foi por causa disso. Fez com que, a derrota deles fez com que, assim, houvesse, no seio das Forças Armadas, mais espaço pra se escutar ideias inovadoras. Por quê? O que o tradicional tinha se provado errado. É. Então, olha aí, o FT-17 aí. Inclusive, esse aí é o de Santa Maria, né? Esse aí é o que tá lá em Santa Maria, no Centro de Instrução de Blindados. Então, mas esse é alemão também? Esse é francês. Ah, esse é francês. Mas esse você já percebe que é a carinha do tanque. Parece um trator. E parece um trator. É um trator, mas olha lá, a torre, independente, com arma na torre, que é 360, né? Você já percebe que existe aí um... O avô da suspensão, né? Tá aí. Que os outros não tinham. Ah, não tinha suspensão? Não tinha, era tudo na coluna, né? Então, tem umas filmagens, inclusive, desses tanques ingleses entrando em trincheira, cara, que você sempre sente pena dos coitados lá dentro. Porque é um baque, puff, que vai lá pra baixo. E o coitado lá dentro provavelmente sofreu... Mas isso aí já tem uma suspensãozinha. Tem aquele filme do Brad Pitt, né? O quê? Ah, o Fury. O Fury, que já é na Segunda Guerra. Vamos falar dele também. Então, isso aí foi inventado em... Foi colocado em combate em 1917. Ah, tá. Foram os primeiros tanques que os oficiais brasileiros viram em combate na Primeira Guerra Mundial. Porque houve uma missão militar brasileira de algumas dezenas de oficiais brasileiros que estiveram lá. Inclusive, o irmão do João Pessoa, que é o Marechal José Pessoa, cavalcante de Albuquerque, viu isso aí em combate e decidiu que iria trazer pro Brasil. Então, foram os primeiros tanques no Brasil. Foram esses aí, ó. Trazidos em 1920 pra cá. E... Só que, né? Como eu falei, a Primeira Guerra Mundial, ela tem essa característica. Que ela ficou quatro anos... Estática. E ela só se resolveu em 1918 mesmo, pela chegada em grande número de soldados americanos, que desequilibrou o quantitativo, né? Em linha de frente. Também coloca a indústria americana em apoio aos aliados, né? Aos anglo-franceses. Assim, uma piora muito grande da economia alemã por conta do bloqueio naval. E a Revolução Russa na Rússia, que se por um lado tirou a Rússia da guerra e aliviou a pressão militar contra a Alemanha na frente leste, né? Efetivamente, eliminou a frente leste, fazendo com que os alemães pudessem concentrar todo mundo na oeste. Ao mesmo tempo, ela desestabilizou o fronte interno da Alemanha, que é o fronte doméstico, né? A Revolução Comunista na Rússia, ela motiva diversas revoltas de trabalhadores dentro da própria Alemanha. Então, isso começa a minar a Alemanha por dentro de uma forma que fica insustentável. E em novembro de 1918, eles concordam lá com o armistício, né? Que foi basicamente uma rendição incondicional que foi assinada. Que mostra no filme lá, né? É, aquele filme em 19... Nada de novo no fronte? Nada de novo no fronte, justamente. Nada de novo no fronte. Aquilo ali mesmo, é. Que foi uma humilhação para o povo alemão e isso iria ser um dos motivos da Segunda Guerra, né? É, isso... Que ia insuflar o povo em cima disso, né? É, porque, assim, eles... A grande... A grande... A grande... A grande... Alegação foi que aquilo foi uma... Uma traição de um grupo de políticos. Que o exército não foi derrotado. Ah! O exército estava lá, na linha de frente, e de repente recebeu ordem de ir para casa. Que aquilo foi traição de um grupo de políticos. Então... E esse grupo de políticos é que deveria tomar a culpa geral por tudo que isso é acontecido. Mas isso é verdade ou não? Essa narrativa não cola? Eu acho que não cola. Já estava claro, ou você sai do conflito quando você percebe que realmente não tem salvação, ou você prolonga ele e, digamos, vai até o último homem, como aconteceu na Segunda Guerra. Aí a destruição é muito maior. Então, isso abre espaço para os caras radicais, como o Hitler, que oferecem uma culpa bem clara. O culpado é isso, foi isso que aconteceu. E oferece uma solução bem clara. Assim que a gente eliminar esses culpados, a gente vai ter a nossa grande Alemanha de novo. E aí você vai para a Segunda Guerra. Mas a gente introduziu isso tudo aqui para dizer o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial, por mais interessante que ela seja, em campo de batalha, ela foi um tanto maçante. Por quê? São quatro anos de um avanço quase inexistente ali. Vai para frente um pouquinho e volta. Vai para frente um pouquinho e volta. E você tem uma resolução que é uma resolução negociada em 1918. Enquanto a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra de movimento do começo ao fim e com movimentos muito interessantes, com movimentos que entraram para os registros históricos como as maiores batalhas da história humana. Então, é por isso que o povo, eu creio, é por isso que o pessoal gosta mais da Segunda Guerra. Porque ela teve mais ação, por assim dizer. Não foi simplesmente... Ganho de posição feira. Enfileira todo mundo aí e mata todo mundo aí. Não é isso? Ah, vamos montar um ataque. Tem um negócio, cara, para quem é assim, é considerado humor negro para muita gente. É. Mas, sabe o Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean? Sim, sim. Ele fez um seriado nos anos 80, chamado Blackadder. E esse Blackadder, ele tem quatro temporadas. A última é Blackadder Goes Fourth. Que é tipo, é um trocadilho com forte de quarto, né? Mas fourth, que é assim, Blackadder Vai à Frente, que é passado na Primeira Guerra Mundial. E lida com todas essas ironias da Primeira Guerra Mundial. Tipo, o oficial sentado a 30 quilômetros atrás da linha de frente, mandando o pessoal subir na trincheira. E dessa vez vai dar certo, hein? Dessa vez vai ser diferente. É fantástico. É um negócio assim que você realmente... Eu choro de rir toda vez que eu vejo. E tem um elenco maravilhoso. Tem o Dr. House lá, esqueci o nome. Hill Glory, tem o Stephen Fry, que é outro comediante fantástico lá na Inglaterra. Tem um elenco, assim, estelar e é extremamente engraçado. Quem quiser, tem no YouTube. Não sei se tem legendado em português, mas, pô, se você fala inglês, cara, é imperdível. É imperdível. E aí, a Segunda Guerra Mundial, ela já é muito mais móvel. Ela já é muito mais cheia de realmente dinâmica, de ação. Você vê a tecnologia realmente influenciando e você vê... Mas foi um avanço muito rápido, né? Foi, muito rápido. E até pelo fato de que os caras que comandavam na Segunda Guerra Mundial eram os caras que tomaram tiro na Primeira. Todo mundo procurou evitar tudo o que foi a Primeira Guerra. Eles procuraram evitar tudo. Então, ninguém fez uso de gás venenoso, ninguém fez uso de ataque posicional. Raramente você via ondas humanas, né? Ondas humanas a gente viu muito no Exército Vermelho, mas de maneira quase isolada no Exército Vermelho. Porque os outros viam uma inutilidade muito grande nesse tipo de ataque. Você manda a gente correndo em campo aberto contra uma posição preparada de metralhadora. Então, você via muito o uso de blindado, mas os blindados agora já eram muito mais rápidos, já eram muito mais ágeis e com um poder de fogo que foi crescendo ao longo da guerra. Então, você compara, por exemplo, o Panzer I, 1934, 1935, Panzer I, com o Tigre II, de 1944. A diferença é brutal, brutal. E isso vale para todas as nações. Eles começaram com veículos leves, veículos pequenos, inclusive com algumas coisas que eles achavam que era viável, né? Como escotilhas na lateral, escotilhas laterais, assim, ó. Que depois foram consideradas absurdas, né? Porque aquilo é fragilidade para a blindagem lateral ali. Então, aí até que a gente chega no Tigre II, que é uma besta de 70 toneladas, né? Com uma arma de altíssima velocidade, capaz de abrir basicamente qualquer coisa, né? Ou também, se a gente for citar o Exército Vermelho, o Josef Stalin II, que é uma arma quase que inexorável. Mais equilibrada que o Tigre II, né? Por ter um motor, uma razão, peso, potência melhor, o motor mais potente conseguia alcançar uma velocidade maior e com o senhor poder de fogo, né? Também. Então, os aviões também evoluíram. Os aviões evoluíram terrivelmente. Quer dizer, você começa a segunda guerra com o quê? Com aviões biplanos ainda, como no norte da África, né? Você tinha a escola italiana acreditando ainda que o biplano de cabine aberta, feito de lona, com duas metralhadoras de baixo calibre, calibre de fuzil, inclusive, serviria para alguma coisa. Porque eles acreditavam que a capacidade do piloto fazer manobras, fazer acrobacia, era mais importante do que essa de tática, de caça. Se o cara consegue manobrar bem, ele vai conseguir dar a volta no inimigo e derrubá-lo, né? Coisa que era verdade, de certa forma, na Primeira Guerra Mundial, né? Que os aviões eram todos muito lentos, você vê que realmente eram acrobacias que um René Font, que um Ritzhofen faziam na Primeira Guerra Mundial. Mas na segunda virou realmente um combate de profissionais, né? De profissionais, então, inclusive, é uma coisa das que perguntam muito lá no canal, eu fiz até um vídeo a respeito, tentando esclarecer isso. Por que os alemães têm tanto mais sucesso do que o resto? Por quê? Você vê assim, Eric Hartmann, 352 abates. Richard Bong, 40 abates. Por quê? Por que isso? Nessa diferença tão grande. Essa diferença tão grande, ela se dá por diversas razões, mas você pode filtrar essas razões, basicamente, numa razão tecnológica e outra numa razão tática, numa razão doutrinária. Uma razão tecnológica e uma razão doutrinária. Os aviões tinham uma estrutura, até meados dos anos 30, que era uma estrutura de cabine aberta. O cara tinha que voar, literalmente, a cabine aberta, com aquele óculos, pra poder proteger os olhos do vento. Capacete de couro. Capacete de couro. Uma ou duas metralhadoras de baixo calibre. A capacidade do cara fazer manobra era muito mais importante, porque velocidade não tinha. Até que os ingleses, o Reginald Mitchell, um engenheiro inglês, resolveu que o futuro não era aquele. Ele projetou um avião, um hidroavião chamado S6B, que resultou, no fim das contas, no Spitfire, no Supermarine Spitfire. E o Spitfire, ele era um avião extremamente caro na época, era como se, digamos assim, vamos dizer que a polícia brasileira resolvesse adotar Lamborghinis, né? Sim. Então, como a polícia de Dubai, vai. Então, vamos comprar só Lamborghini, bora, bora. Muito caro, muito caro. E aí, essa coisa aí, o Spitfire, né? Então, o senhor avião, até hoje, é o preferido de muita gente. É mesmo? É, os plástico modelistas, é o queridinho dos plástico modelistas. Que lindo. Então, tudo nesse avião aí era de primeira. O cara desenhou esse avião pra ser um avião de corrida, extremamente armado, extremamente manobrável. Cadê a arma dele? Aqui, ó, tá vendo os dois pontinhos vermelhos nas asas? Sim. É porque as metralhadoras ficam internas, né? E esse maior ali, que você tá meio prolongado pra fora, isso a gente chama de canhão. Canhão, a diferença do metralhador é que ele dispara granadas, na verdade. Ele dispara uma cápsula explosiva. Enquanto os outros são de... As metralhadoras, basicamente, é metal, né? Sólido. Sim. Então, essa aeronave era extremamente capaz, mas era extremamente cara, né? E, ao mesmo tempo, na Alemanha, um sujeito chamado Willi Messerschmitt resolveu que, na mesma época que o Mitchell, inclusive, o futuro era realmente um avião esguio, de alta performance, muito bem armado. Só que tinha que ser barato e tinha que ser fácil de transportar, ao contrário do Spitfire, tinha que ser barato. Então, ele criou um avião chamado Messerschmitt BF-109. O BF-109, então, foi o rival, digamos assim, o anti-Spitfire, na época. Os dois voaram com meses de diferença, em 35 e 36, os protótipos. Só que aí tem uma diferença. Ah, tá. Aí tem uma diferença. Enquanto o protótipo do Spitfire voou, em 1936, e passou por um período longo de adaptações, né? De melhorias, até o primeiro... Esse aí é o 109, né? Até o primeiro exemplar sair da fábrica. Exemplar de produção sair da fábrica. Saiu dois anos depois. Foi dois anos de... Isso aí foi enviado para a Espanha, na Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola começou e o Francisco Franco, que era o líder do lado nacionalista na Guerra Civil Espanhola, pediu ajuda de fora. Ele pediu ajuda para Benito Mussolini e para Adolf Hitler. E o que aconteceu foi que o Hitler mandou esses aviões, os primeiros da primeira série de produção, para a Espanha. E esses primeiros aviões de primeira série na Espanha, eles tiveram um resultado pobre, sabe? Bastante equilibrado contra aviões ingleses, franceses e soviéticos, principalmente, que eram enviados para o lado contrário, para apoiar o lado contrário. Esses aviões soviéticos eram aviõezinhos de cabine aberta também. Só que é o seguinte, quando você está experimentando o negócio em campo mesmo, e seus pilotos têm a capacidade de voltar e te falar o que está errado... Puts, isso é ouro, né? É ouro, então você tem a capacidade de resolver aquilo em curto prazo, coisa que os ingleses não tiveram, porque eles não mandaram o Spitfire para lá. Então, os alemães mandaram representantes da fábrica para ficar junto da linha de frente, junto dos esquadrões lá. E assim que os pilotos voltavam, faziam seus relatórios, eles falavam, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui está errado, eu não gosto disso aqui. E aí eles foram desenvolvendo esse avião, a série B, C, D e E, em três anos, esse avião virou isso aí, que é o da série E, tá? Então, é a série E mesmo, a série E, eu acho que sim, é. Então, ele virou isso aí. Esse avião na série E se tornou a máquina de matar, porque ele tinha se livrado de todos os vícios de fábrica dele e ele tinha sido melhorado em tudo que os pilotos queriam. Só que mais, né? Os próprios pilotos tinham aprendido na prática o que é realmente caçar no ar, o que é ser piloto de caça. Então, os caras que eram veteranos de combate na Espanha, voltavam para a Alemanha, contavam isso para os novatos lá, e os novatos aprendiam com eles diretamente. Não com o livro de caça de teoria de 30 anos, 20 anos antes, porque eu não sei quem, eu aprendi na escola que é assim que faz. Até você ter esse choque, todo mundo tem esse choque, né? Vai para a faculdade, agora eu sei tudo. Mentira. Porque depois você vai ver na realidade o que é mundo real. E a escola de caça alemã, em 39, ela tinha encurtado essa distância muito mais do que os outros países. Então, em 1939, os alemães tinham provavelmente o melhor equipamento do mundo, que é esse avião aí, com talvez os melhores pilotos do mundo, os mais experientes do mundo. Você poderia talvez rivalizar com os japoneses, que tinham também experiência lá na Ásia, né? E que estavam do mesmo lado, né? É, que estavam do mesmo lado. Mas o restante era inexperiente. Então, eles realmente fizeram uma varrida em todos os países da Europa, que, além dos pilotos serem inexperientes, tinham aviões menos resolvidos, menos tecnológicos, um grau tecnológico mais baixo, menos maduros do que esse. Essa vantagem durou até, digamos aí, 1940, quando as limitações desse avião começaram a aparecer destacadamente o alcance curto dele. Ah, tá. Na Inglaterra, por exemplo, eles tinham que voar sobre o Canal da Mancha para depois atingir o território inglês e ainda prosseguir contra os alvos, que não estavam todos no litoral, né? É, estavam lá em profundidade e depois voltar ainda, tinha que se preocupar com voltar. Então, não tinha como os aeroportos todos acompanhando o avanço como aconteceu na França, né? E aí, esse avião mostrou a limitação dele, que era particularmente justamente o alcance. Foi durante a Batalha da Inglaterra que surgiram os primeiros tanques de combustível destacáveis, que é aquele tanque em forma de gota que fica preso embaixo ali do avião. E aí, eles usam aquela gasolina, aquele combustível primeiro, destacam ele e depois usam o interno, né? Para aumentar o alcance. Entendi. Mas isso só foi introduzido lá para o final da Batalha da Inglaterra em números muito curtos, ou seja, os alemães perderam a Batalha da Inglaterra por diversos fatores. Enfim, eu tenho todo um podcast com o Iclis sobre a Batalha da Inglaterra, acho que quem estiver mais interessado pode escutar lá. Mas esses foram os fatores. Os aviões que deveriam dar cobertura para os bombardeiros tinham curto alcance, ou seja, eles podiam atuar sobre a Inglaterra somente numa porcentagem limitada de território. O Adolf Galland, que é um dos mais destacados pilotos alemães desse período aí, ele diz isso no livro dele. Ora essa, a gente só conseguia alcançar 20% do território inglês. Nos outros 80%, os ingleses podiam instalar lá as fábricas de aviões, as fábricas de munição, treinar os pilotos deles de forma tranquila, porque a gente não podia alcançar. Então, foi uma luta condenada desde o começo. Tem inúmeros outros fatores, não estou dizendo que esse foi o único, mas esse foi um limitador terrível para qualquer chance de sucesso que os alemães tivessem ali. Então, as aeronaves, elas evoluíram muito depois disso aí, porque nesse mesmo momento aí, estavam acontecendo as primeiras grandes experimentações com motores a jato, que alguns países ainda consideravam uma excentricidade. Será que isso funciona? Será que isso não funciona? Por algum tempo, a Alemanha, por exemplo, ela considerou isso de uma invenção de baixa prioridade, né? Inclusive, questões políticas fizeram com que eles atrasassem a introdução de um avião a jato em pelo menos 12 meses. Política por quê? Política, sim. Origas internas? Política, coloca por gentileza o HE-280 na tela aí. O Heinkel HE-280. Ele, não vamos conferir aí se eu estou certo, se eu estou variando a cabeça aqui. Ele ficou pronto, ele ficou pronto em 1900, final de 1941, começo de 1942. E ele poderia ter sido introduzido em combate, aí ó, HE-280. Isso aí poderia ter sido introduzido em combate ainda em 1900, final de 1942, começo de 1943. Mas a empresa era, a empresa do Ernst Heinkel, né? Que era grande, mas não tinha o favorecimento político que o Willi Messerschmidt tinha, né? Que era o outro fabricante. Então, o Messerschmidt, basicamente, fez um lobby político, mexeu os pauzinhos dele, os brother dele, e aí fez com que o contrato acabasse sendo entregue para a empresa dele, ME-262, por gentileza, que ficou pronto quase um ano depois desse avião aí. Entendi. E aí, o Hitler foi lá e cooperou, né? Com a causa, dizendo o seguinte, esse avião tem que ter capacidade de bombardeio também. Aí atrasaram mais ainda, né? E os caras já puxando o cabelo. De novo, o Galland, Adolf Galland é um dos principais líderes da caça alemã, né? E isso aí, ó. Isso aí foi o primeiro caça-jato a ser colocado em operação, né? Então, é o Messerschmidt ME-262. E o Hitler falou, isso aí tem que ter capacidade de bombardeio também. E a galera, meu Deus do céu, como é que vai colocar isso aí para fazer bombardeio? E eles tentaram colocar uns dois pilõezinhos de bombas ali, ó, na frente, né? Que tinham que ser bombas pequenas, porque, do contrário, iria afetar a aerodinâmica do avião inteiro. Ele tinha que realizar bombardeio picado, né? Que é o bombardeio em mergulho. Uma grande loucura, que atrasou a introdução disso aí em combate em diversos meses, muitos meses. Finalmente, ele foi entrar em combate ali para junho de 44. E mesmo assim, quando entrou em combate, foi uma senhora revolução. Porque, durante esses meses todos aí, não tinha nada, né? Apesar de que o Gloster Meter já estava em operação também, mas não foi colocado, nunca chegou a combater com esse avião. Ele era cerca de 160 km por hora mais rápido que o mais rápido avião dos aliados, entendeu? Então, assim... Isso é um absurdo. Então, não tem o que fazer, né? Só que, não tem o que fazer, mas tem o que fazer. Porque ele pagou pelas limitações do pioneirismo. Todo pioneiro paga pelas limitações. Então, esse aí também pagou. Ele era rápido, mas... Mas ele tinha um problema sério de manobrabilidade. Ou seja, ele fazia curvas muito abertas. Então, os outros aviões que tinham capacidade de fazer curvas mais fechadas, conseguiam, em muitas ocasiões, fechar eles na curva. Entendi. Eram mais rápidos. Quer dizer, o cara tinha que se adaptar a isso aí. Isso é um novo cenário. Mas, uma vez que o sujeito se adaptasse às limitações disso aí, muitas vezes ele conseguia abater, né? Então, esse avião, ele tinha esse problema da manobrabilidade. São curvas muito abertas. Ele tinha o problema de durabilidade dos motores. Os motores, por conta da indústria alemã, de novo, né? Ela está muito limitada. Esses motores, basicamente, foram feitos com metal reciclado. Metal reciclado é o seguinte, é panela, garfo. Foi transformado em motor. Então, a vida útil desses motores era de pouco mais de 10 horas. Porra! Tinha que trocar o motor. E aí, o seguinte, por conta disso, ele também tinha uma limitação muito grande de aceleração. E desaceleração também. Então, era ensinado para os pilotos que eles tinham que acelerar bem devagarzinho, bem lentamente mesmo, para o motor atingir a velocidade correta. E também não podia desacelerar o motor de forma repentina, né? Então, isso causava o quê? Causava uma janela muito frágil para esses aviões, em decolagens e pousos. Os alemães, como medida paliativa, criaram um sistema de caças a pistão, o Focke-Wulfs, que ficavam circulando os aeroportos para proteger esses aviões em decolagens e pousos. Também, a eficácia é indeterminada, né? Continuaram sendo abatidos nesses momentos, mas também muitos outros incursores foram afastados por esses Focke-Wulfs, né? No fim das contas, a questão de números, foram poucos os aviões, foram muitas limitações que eles tinham. E acabaram por fazer com que isso aí não tivesse a relevância que pudesse ter naquele momento, né? Muito embora toda a tecnologia foi analisada, tanto por americanos quanto soviéticos, para ser introduzida em seus próprios projetos. Não somente esse, quanto alguns projetos alemães que ainda não tinham chegado a se tornar ainda aeronaves operacionais. Coloca, por gentileza, P.1101. Você vai ver o que eu estou querendo dizer. Nessa época, devia ter muita engenharia reversa, né? Muito! Cai o avião, os caras vão lá, estuda para tentar. Justo, estuda para poder copiar. Então, os detalhes, as plantas disso aí, chegaram a ser divididas com os japoneses. Ah, é? Inclusive, os japoneses conseguiram construir uma réplica quase igual, chamado... Olha aí, ó. Esse aí é o Messerschmitt P.1101, que foi... Isso aí já é um... Isso aí já é um... Um protótipo completado, creio que nos Estados Unidos, porque o primeiro nem chegou a voar na Alemanha, né? Mas isso aí é um projeto alemão que acabou inspirando de forma bem clara o Tunan na Suécia, né? O Saab Tunan na Suécia e também o F-86 Sabre nos Estados Unidos, que foi o principal avião de caça norte-americano da Guerra da Coreia. E também acabou inspirando também este e outros projetos, também como o TA-183, acabaram inspirando também os soviéticos, né? Na criação, principalmente, do MiG-15, que foi o caça soviético, o caça-ajato soviético da Guerra da Coreia. O grande embate da Guerra da Coreia foi entre o F-86 Sabre norte-americano e o MiG-15 soviético, né? Duas concepções diferentes, mas que cada um tinha suas vantagens. Então, a aviação, ela evoluiu, evoluiu de forma monstruosa, não só na caça, quanto no bombardeio também, né? Nesse meio tempo aí, a gente tem também a introdução do radar, inicialmente como um aparelho terrestre, né? Durante a Batalha da Inglaterra, para poder detectar, foi pivotal para detectar de onde estavam vindo as formações de bombardeio alemãs, e direcionar precisamente os aviões de caça ingleses, otimizando em muito a eficiência deles. Mas, posteriormente, esses radares passaram a ser embarcados nos aviões. Ah, é? Notoriamente nas aviões de caça noturna alemães, né? A Segunda Guerra também, ela é única nesse sentido da caça noturna. Aviões que foram desenhados e utilizados unicamente para voar à noite. Aí você coloca aí, por gentileza, o BF-110 Night Fighter, por exemplo. Palavra-chave, no nome dele não é Night Fighter, mas coloca aí ME-110 Night Fighter ou BF-110 Night Fighter. Você vai achar o que eu estou querendo dizer. que provavelmente já pode ter visto, são umas antenas, né? Muita gente acha semelhante àquelas antenas de televisão. Não, esse aí é o normal. Tenta achar um que tem umas antenas, umas protuberâncias no nariz, assim, como se fosse uma antena de TV antiga, analógica, tá? Que são aviões... Olha aí, ó. Caramba! Isso é real? Sim, sim. São aviões que foram feitos para voar exclusivamente à noite, né? Aquilo que você está vendo ali são antenas de radar. Sim. Então, os ingleses, eles começaram a voar unicamente à noite porque os aviões deles, os bombardeiros deles, não tinham defesa o suficiente para voar de dia, né? Os americanos já criaram as aeronaves deles com outra concepção, com uma defesa muito mais pesada, um número de metralhadoras muito maior, que era realmente para poder voar de dia e se autoproteger. Os aviões ingleses, Lancaster, o Halifax e o outro seguinte, esqueci o nome agora, eles voavam à noite, né? Então, à noite, os alemães começaram a voar com isso aí para poder, justamente, ter alguma capacidade de derrubá-los. E tem mais, né? Você está vendo ali atrás, olha ali atrás da cabine, olha aqueles caninhos saindo ali, está vendo atrás da cabine? Meio que perpendicular, meio que uns, uns, o que é ali? 30 graus? É... Dois caninhos saindo ali. Dois caninhos saindo ali. O que é aquilo? Chama-se Schrag Musik, ou o nome quer dizer música de jazz em alemão, mas são dois canhões orientados dessa forma, operados para cima. Para que isso? Porque nesse avião iam três pessoas, um piloto na frente, um operador de radar que ficava virado de costas com a tela, um pano em cima, né? Olhando para aquela tela, tentando ler aqueles sinais ali na tela e direcionar o piloto, sobe mais, para a esquerda, para a direita, diminui, avança, até que ele colocava esse avião debaixo de um bombardeiro britânico. De baixo? De baixo. Por quê? Porque atacar ele por trás era mais perigoso, porque esses bombardeiros tinham uma torre traseira com duas ou quatro metralhadoras. Então, o avião vir atacar ele por trás era perigoso, porque o artilheiro de ré, ele vê aquilo e consegue, enfim, se defender. Mas por baixo, ele não tem defesa. Entendi. Ao contrário daqueles B-17 norte-americanos que tem aquela torre de bola embaixo, que o cara fica ali dentro da bolinha, os ingleses não tinham isso. Então, por baixo era muito mais fácil. Aquilo ali foi divisado pelos alemães para atacar eles por baixo. O ventre vulnerável. Então, eles descobriram, os alemães descobriram que entre a asa esquerda, na asa esquerda, entre os dois motores, tinha um grande tanque de combustível. Então, uma rajadinha curta daquilo ali era o suficiente para explodir a asa. Então, esse era o método de se fazer caça à noite na Alemanha. Então, e uma coisa que é usada até hoje, foi utilizada com grande sucesso nas guerras mais modernas, é o chamado CHAFF. É C-H-A-F-F. São tiras de metal. Essas tiras de metal, elas cegam radares. Então, um piloto alemão, ele desertou para a Inglaterra com um avião desse. novo, recentemente lançado, a versão mais nova possível. E, os ingleses estudaram o comprimento das ondas do radar desse avião e perceberam que, se eles lançassem no ar umas tirinhas de metal desse comprimento, dessa largura, mais ou menos, essas tirinhas de metal no ar cegariam esses radares. Então, eles conseguiram fazer isso em 1943, sobre Hamburgo, soltaram isso no ar e esses radares ficaram cegos e a destruição foi muito maior nessas cidades por conta, né, por conta da cegueira, por conta eles não conseguiram direcionar os aviões contra esses bombardeiros, né. Enfim, outras contramedidas foram inventadas, mas, momentaneamente, foram cegados esses radares aí. E na questão dos aviões de bombardeio, dos grandes aviões de bombardeio, os americanos, eles sempre rezaram por essa doutrina de que eles têm que ter a capacidade de atacar globalmente, né, e atacar globalmente nos anos 30 significava atingir o outro lado do Oceano Pacífico. Então, em 41, 40, 41, eles já pensavam em atingir outro lado do Oceano Pacífico, que significa atingir o Japão, na época seria o Japão, o grande adversário deles naquela área do Pacífico ali. Então, foi ali que começou o projeto do que se tornaria o Boeing B-29, né, aquele avião prateado, tubular, que lançou as bombas atômicas sobre... B-29, vamos dar uma olhada. Hiroshima, né, e Nagasaki. O B-52, qual que era? B-52 é um avião posto que era maior ainda, né, todo a jato. Ficou famoso por conta da banda. É, ficou famoso por conta da banda. E tem uns... tem uns... uns vídeos em cores, né, feitos durante a Guerra do Vietnã, mostrando a destruição absoluta que aquilo causa, né, carga de bombas gigantesca. É... Mas o... o... o 29 é esse aí, né, ele... ele... Cara, é um... Olha o tamanho da asa. Justamente. Por que o tamanho dessa asa tão grande assim, né? Ele foi concebido pra voar a 10 mil metros. 10 mil metros é a altitude que hoje a gente voa em viagens longas a jato. 10 mil metros. Nada alcançava ele. Era pra nada alcançar ele. Era pra ele ficar completamente em... lá em cima imune a qualquer tipo de defesa. Qualquer artilharia antiaérea, caças, inimigos, nada, nada deveria alcançar. Então ele tinha essa asa muito grande justamente pra gerar sustentação lá pra cima. E os motores também foram concebidos pra poder levar ele, sustentar ele lá em cima. Só que a prática provou-se um pouco diferente, né? A prática provou que isso aí nem sempre... nem sempre funcionava. Por quê? Porque é o seguinte... Porque voar tão alto não era tão... Não era tão interessante assim. O... Isso aí já é, digamos assim, um... um... a fase final, né, da guerra, porque esse avião foi introduzido em combate em 44... Ah, só em 44? Só em 44. E ele foi justamente introduzido lá no Pacífico. Porque os modelos anteriores, o B-17, o B-24, eles já estavam dando conta do recado contra a Alemanha muito bem, porque as distâncias europeias são bem mais curtas. É claro. Então, isso aí foi direcionado pro Pacífico. E é interessante a gente fazer uma... uma... paralelo, uma notinha aqui, que metade deles foi pro Pacífico passando pelo Brasil, passando por Natal. Caramba! É, passando por Natal, pela base de Parnamirim, eles deslocavam-se dos Estados Unidos, passavam por Parnamirim, norte da África, e chegavam à Índia. Né? E aí, na Índia, eles passavam por cima da cordilheira do Himalaia, e operavam de uma base no sul da China, pra poder tentar alcançar o sul do Japão. Aquela área do sudoeste do Japão. Kyushu, sul de Honshu, e a ilha de Shikoku. Então, só essa área, só essas áreas aí. Então, quer dizer, o coração mesmo do esforço de guerra japonesa, que era a área de Tóquio, a área metropolitana de Tóquio, ainda ficava fora do alcance, partindo dessas bases no sul da China. Então, foi a 58ª ala que chegou lá no primeiro semestre de 1944, numa operação logística que beirava o impossível, tanto que ela se tornou inviável com o passar do tempo, ou seja, para cada avião desse que voava para a China, tinham que ir outros dois carregando combustível para ele. Porra! Porque os japoneses tinham fechado a única via de acesso terrestre para a China, que era a Estrada da Birmânia. Então, tudo, tudo, um pedaço de pão, um copo de água que o cara tinha que tomar lá na China tinha que ser levado por via aérea por cima do Himalaia. Entendi. Isso numa época que o avião não tinha pressurização. É! Então, tanto de acidente que também deu nesse percurso aí, haviam batendo ali naqueles picos gigantescos de 5 mil, 6, 7 mil metros, foi muito, né? Então, era uma operação que não dava resultado. Tanto que, em meados de 44, ela foi cancelada porque, final de 44, na verdade, ela foi cancelada porque, lá no Pacífico, os fuzileiros navais norte-americanos conseguiram, e o exército também, conseguiram tomar um arquipélago que são as Ilhas Marianas. As Ilhas Marianas ficam ali no meio do Pacífico, você vai pegar um mapa, você vai ver onde é que elas ficam ali. E elas ficam a uma distância que joga o Japão inteiro no alcance dele, né? No alcance dessa aeronave aí. São as da Batalha de Midway ou não? Não, Midway já é em 1942. mas é aquela região ou não? Já é bem mais a oeste de Midway, né? Seria antes? Seria, ó, se Midway, se Midway tá realmente... Será que a gente acha um mapa pra ver isso daí? Porque Midway, eu lembro bem... Midway tá, Midway é meio caminho, É, exatamente. Midway, entre o Japão e os Estados Unidos. Então, ali ela tá... Marianas tá um pouco mais perto dos Estados Unidos. As Marianas estão mais perto do Japão, mas ao sul do Japão. Ah, entendi. Como se estivesse um pouquinho a sul-sudeste do Japão. Sul-sudeste. E, e, é onde tem o ponto mais fundo do oceano, né? Que é a fossa das Marianas. Exato, exato. Então, as Marianas... Que oferece ao contrário, Justo. Então, as Marianas são três grandes ilhas, que é Tinian, Saipan e... Olha lá, olha lá, Midway tá lá. A Midway fica ali. Onde está? As Marianas estão bem... Olha lá, Saipan, onde está Saipan ali, Cadê? Embaixo, bem embaixo. é... Tinian, Tinian, Guan e Saipan, são as três principais ilhas, né? E nessas três ilhas, nessas três ilhas, foram construídas o que, na época, eram as maiores pistas de pouso do mundo para operar esses B-29. E os primeiros, os primeiros B-29, né? A chegarem a essa ilha, chegaram ali por volta de agosto, setembro de 1944, porque foi o tempo que, primeiro, o domínio da ilha teve que ser concluído, se não me engano, em julho ainda, né? E depois, os C-Bis, que eram os engenheiros, né? Da Marinha, dos Estados Unidos, construíram essas pistas, eles construíam, em passo aceleradíssimo, essas pistas, né? A base inteira, e aí, os primeiros foram voando ali do Alasca, né? Fazendo o pinga-pinga nas ilhas até chegar... Do Alasca não, acho que vinham do Havaí mesmo, vinham da Califórnia, Havaí, e depois vai pingando nas ilhas aí até chegar lá nas Marianas, né? Entendi. 73ª ala foi a primeira que chegou lá. Então, esse esforço aí, ele culmina, ele é o ponto culminante de uma doutrina de um grupo de oficiais da Força Aérea, que não era a Força Aérea ainda, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Às vezes a gente lê, em termos de Segunda Guerra Mundial, a gente usa, a gente encontra a nomenclatura USAAF, com dois A. E hoje, a gente fala USAAF, United States Air Force. Na época, a gente usa USAAF, que é United States Army Air Force. Entendi. Que é a Força Aérea do Exército, é subordinado ao comando do Exército, não era uma Força Independente. Entendi. Então, existia esse grupo de oficiais, que era um grupo de oficiais que acabou conhecido como The Bomber Mafia, ou a Máfia dos Bombardeiros. Era um pessoal que realmente queria colocar essa Força Aérea do Exército como uma força proeminentemente de ataque global. Não uma força prioritariamente orientada para caça, para defesa, mas para ataque global. Como a Marinha dos Estados Unidos era uma força de projeção global, o Exército queria sua própria força de projeção global. Essa força de projeção global era, inevitavelmente, um avião grande, quadrimotor gigantesco, com a capacidade de bombas muito grande, que alcançasse literalmente qualquer alvo no mundo. Então, eles criaram um comando separado, chamado 20ª Força Aérea, dedicado exclusivamente a operar B-29, porque o termo Força Aérea, nessa época, ele era um termo de teatro de operações. Existiam 16 forças aéreas. A primeira, numerada da 1ª, 15ª, e depois a 20ª. Não existia 16ª, 17ª, 8ª, 9ª, não. A 15ª Força Aérea, que operava na Itália, pulou para a 20ª Força Aérea, que era essa operada nas Ilhas Marianas. E aí, nas Ilhas Marianas, essa 20ª Força Aérea foi inicialmente comandada por um oficial chamado Haywood Hansel, que era um desses caras da máfia, dos bombardeios. Só que o Haywood Hansel é um cara que tinha partido direto dos Estados Unidos da academia para o comando dessa 20ª Força Aérea e ele utilizou esses aviões da forma como os livros diziam para ele usar. By the book. Ele usou eles by the book. Ou seja, todo mundo voando a 10 mil metros concentrado, vamos atingir esses alvos. E ele, para pegar leve, falhou miseravelmente na tarefa. Não foi culpa dele. Não é que ele era um cara incompetente, mas ele fez exatamente o que se esperava dele. Mas aí, foi necessário um outro cara, um outro elemento, que entrou na equação para poder fazer isso funcionar e funcionou terrivelmente bem na mão dele. Que foi o cara que eu já citei aqui anteriormente, que foi o Curtis LeMay. que é um sujeito que eu tenho a biografia do Curtis LeMay em casa, já li algumas vezes. Hoje, muita gente, até por própria fala do LeMay pós-guerra, ele diz, bom, se eu ordenei o bombardeio de cidades, alguns sujeitos na Europa foram executados por terem ordenado o bombardeio de cidades, eu sou um criminoso de guerra. São nuances políticas que eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas em termos da carreira pessoal dele, é um cara que entrou no serviço militar já orientado, já sabendo, já com essa crença sólida de que o bombardeio e não a caça é a arma primordial. Ah, é? É. Não é a caça. Tem uma eficiência muito maior. É, não, porque é o que a nação quer, né? Qual que os objetivos da nação? Os objetivos dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma nação, eles se entendem como uma nação de fronteira, não é isso? A expansão para o oeste, depois... O Alasca. Alasca, Havaí, Porto Rico aqui no sul, Cuba, é tudo para criar cada vez mais outposts, postos avançados. E isso inclui Midway ali, no Pacífico, Wake, inclusive Guan, que era norte-americano, foi ocupado pelos japoneses em 1942. Então você vê essa expansão norte-americana, né? E como é que você dá apoio a esse planejamento? Você dá apoio a esse planejamento com um aviãozinho? Não. Não. Você dá apoio para esse planejamento é com um aviãozão, é com um avião de bombardeio, um avião grande, um avião que tem alcance e que você pode levar para qualquer lugar e, digamos assim, colocar pressão em todo tipo de adversário que você tem. Então ele enxergou isso desde o começo. Ele, quando os americanos enviaram os primeiros contingentes aéreos para a Europa, ele foi no comando de um grupo de bombardeio e lá na Europa ele rapidamente, ao contrário dos antecessores dele, percebeu o problema sério que estava ocorrendo e ele resolveu o problema. Qual que era o problema sério que estava ocorrendo? Existia um problema de inadequação, de defasagem entre tecnologia e doutrina e prática. Os aviões, eles estavam bombardeando alvos e errando basicamente tudo. Chegavam a casos ridículos de 5% das bombas caírem a 10km do alvo. Você imagina isso? Então, repetidas missões de bombardeio, gente que morre com ataques do inimigo e você não está atingindo nada. Então, ele percebeu o seguinte, isso é extremamente errado, a forma como a gente está fazendo isso é extremamente errada e aí ele se debruçou matematicamente sobre a coisa e conseguiu chegar a uma solução que ele experimentou e que foi bem sucedida e que basicamente se tornou enorme depois. Ele percebeu o seguinte, problema número 1, todo mundo bombardeava por conta própria. Dentro de cada avião existia um tripulante chamado bombardeador. É o cara que põe o olho no aparelho de mira, faz a mira. Um periscópio ao contrário? É como se fosse um periscópio ao contrário. É uma mira voltada para baixo com a cruzinha, você ajusta a altitude ali, aí a cruzinha vai ser colocada, compensa e é... Quando a cruzinha estiver em cima do alvo você pode apertar o botão que ela vai cair lá em cima. chamava-se mira de bombardeio Norden. Os americanos tinham uma fé inabalável nesse negócio e inclusive achavam que era um segredo de Estado e daria uma vantagem inegável para eles, mas os alemães já tinham botado a mão no segredo há alguns anos já e a mira na verdade não era isso tudo. Como cada avião tinha seu bombardeador e cada bombardeador tinha autonomia para bombardear na hora que achasse correto, uma bombinha cair aqui outra bombinha cair aqui outra bombinha cair aqui e o alvo aqui no meio. Sim. Entende? Aí, primeira decisão dele eu vou achar a Prime Crew a melhor tripulação possível dentro do meu grupo de bombardeio. O que é a Prime Crew? É o melhor piloto o melhor copiloto o melhor navegador o melhor bombardeador os melhores artilheiros estudo eu vou colocar esses caras no mesmo avião. Então, você tem o melhor navegador que é o cara que vai chegar com melhor precisão no alvo você tem o melhor piloto que é o cara que vai saber manobrar o avião de forma mais precisa e você tem o melhor bombardeador que é o cara que estatisticamente mais acerta. E você vai fazer todo mundo bombardear de acordo com o comando dele. Entendi. no mesmo segundo. Então, você fica olhando aquele avião líder quando ele bombardeia você solta a sua também. Tá. Né? Isso gerou o que? Isso gerou uniformidade conforme ou estatisticamente melhor. Todo mundo lançava as bombas no mesmo tempo contra o mesmo alvo gerando uma concentração muito maior. A chance de acerto melhorava muito. Mesmo que errasse você tinha uma concentração tão grande que o dano colateral poderia afetar o alvo em si. Depois ele decidiu criar um sistema chamado de caixa ou box, né? Que era um sistema que é o seguinte cada esquadrilha ela voava numa altitude diferente das outras. Uma posição numa altitude diferente. Ao invés de todo mundo voando junto alinhado eles voavam separados uns mais à frente outros mais atrás em altitudes separadas. O que que isso faz? Isso diminui também radicalmente a eficácia da artilharia antiaérea inimiga. Porque toda artilharia antiaérea ela não é orientada àquele explosivo aquela munição ela não é orientada a atingir diretamente o alvo. Ela é regulada para explodir numa certa altitude e os estilhaços é que atingem as aeronaves e provocam uma queda. Então você precisa de ajustar uma espuleta nessas munições uma espuleta de altitude. Para isso toda artilharia antiaérea toda bateria tem um telêmetro tem um cara que fica ali com o olho no aparelho medindo a altitude dos aviões que estão chegando. Então quando o cara fala 4.500 metros os caras já ajustam ali 4.500 metros e começa a atirar e aquelas explosões a gente vê nos filmes explosão preta então os caras não estavam errando o alvo não, não é errando o alvo eles estão conseguindo atingir na altitude correta só que quando você faz isso um pouquinho aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui eles inevitavelmente vão ter que escolher uma altitude e aí você deixa você fala o pessoal de baixo pessoal de baixo vai ter que escolher uma altitude daquela e os outros ficam meio que inatingíveis meio que claro mas meio que inatingíveis um outro fator que esse essa caixa essas caixas cooperavam é pra aumentar a eficácia do campo de tiro dos B-17 tenta achar aí B-17 Field of Fire você vai ver uns cones a imagem deve ter uns cones partindo de cada de cada metralhadora aquele começo do Bando of Brothers lá quando os caras estão voando e tem essas sim tem aquela é meio isso aí justamente a noite aí você vê um cara tem um piloto que é atingido na cabeça dentro do avião que o cara toma um susto e manda os paraquedistas pular que é meio um avião do Winters eu acho do Tenente Winters pode ser olha aí olha aí isso aí que eu estou falando então esse aí é o olha lá o ponto de origem de cada cone desse é uma metralhadora nossa tá vendo então o B-17 ele digamos ele tem cobertura de fogo a partir de todas todas essas áreas até atrás lá então cara você imagina que os alemães eles tinham que estudar isso aí e montar táticas de aproximação justamente dos pouquíssimos pontos onde isso aí não cobria ponta das asas aqui esse é o B-17G tá escrito embaixo Fertide Guns Feuerzone da B-17G Fertide Guns defesa Feuerzone zona de fogo defensivo do B-17G então o B-17G você tá vendo ali Kim Thuan que é a torre do queixo do B-17 que não existia na F que era um ponto cego e que impediu qualquer ataque na parte da frente por baixo na frente tá então o Lemei foi o cara que implementou isso aí lá na na Europa e depois que ele implementou isso é a eficácia dos dos bombardeios aumentou bastante ele se tornou de repente uma autoridade na arte vamos colocar assim ou na ciência do bombardeio então o cara que tinha ali uma patente na época de brigadeiro general começou como coronel mas brigadeiro general que é general de uma estrela foi posteriormente elevado a major general que era general de duas estrelas recebeu um comando de força aérea um comando de área muito importante único do seu tipo no mundo que era a vigésima força aérea lá no Japão então ele foi tirado da Europa pouco depois do dia D em 6 de junho e foi levado transferido para o Pacífico e quando ele foi transferido para o Pacífico ele viu todo o que estava acontecendo sobre o comando do Hansel e ele promoveu uma mudança radical em pouquíssimo tempo desagradando muita gente e agradando muitos outros ele se cerca de gente pragmática como ele ele se cerca de caras inovadores e que são decididos como ele disse no livro dele a acabar com o problema no menor tempo possível e para ele acabar com o problema no menor tempo possível significa aplicar toda a força disponível sem ressalva e aí que a gente entra na situação japonesa de 1945 que é terrível talvez a mais terrível da história então o Lemei primeiro que ele estuda o que está sendo essa escala que é interessante entender da escala de você ter o mínimo de perdas de baixas e o máximo de morte ou de alcance e de mandar um recado justo para a gente chegar na bomba atômica então tem essa evolução e a bomba atômica muda tudo é a bomba atômica é uma culminância eu queria que a gente abrisse um capítulo para falar de Oppenheim por causa do filme até por causa de bomba atômica mas antes eu queria abrir umas perguntas pelo tudo que a gente falou deve ter muita gente com dúvidas aí eu vou fazer um xixi enquanto isso é a minha deixa até a sua deixa ó o HKMP5Brasil ele perguntou se você gosta também de armas de fogo e se você é caque ou se você só curte a história das guerras mesmo cara eu sou caque porém eu não tenho nenhuma arma de fogo é eu fiz né eu fiz o registro mas eu não tenho nenhuma arma de fogo eu gosto muito de armas de fogo históricas não pratico em clube de tiro não participo de torneios em nada mas eu gosto muito de armas históricas eu gosto muito da história dela do valor delas de entender sobre elas enfim como eu falei aqui no começo a minha vibe é o passado não 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 é até fácil algumas coisas aí no Prédio Club alguns conteúdos do presente como a Ucrânia mas a minha vibe é o passado minha atração tá ali então realmente realmente adoro mas eu não tenho em casa não ó o Ray Scratches ele pediu pra você falar daquele míssil gigantesco que os nazistas criaram mas não chegaram a usar não chegaram a usar cara bom ó mísseis alemães a gente tem que falar do é o V2 né eles usaram e aí vai existir o chamado V10 que é é o projeto mais avançado que a equipe do Von Braun desenvolveu em papel em papel eu creio que é isso que ele tá querendo dizer que eles não usaram né é um é um projeto né de um de um míssil intercontinental verdadeiramente porque ele tinha como alvo realmente a costa leste dos Estados Unidos enquanto o V2 ele tinha alcance ali regional ele era o que hoje pode ser considerado um short range ballistic missile né um míssil balístico de curto alcance esse V10 seria um intercontinental tal mesmo um ICBM intercontinental ballistic missile mas enfim isso não foi construído isso era um projeto do Von Braun inclusive de dois estágios sendo que existia um segundo estágio que era meio que pilotado e o cara deveria saltar antes da da explosão né então deveria decolar da Alemanha fazer um sobrevoo pela pela estratosfera sobre o Atlântico e aí o último direcionamento seria manual e ele atingiria o alvo o piloto saltaria meio que nessa missão quase suicida deveria ser feito prisioneiro depois se bem que existia ali um planejamento de ter um submarino para pegar o cara né mas complexidade muito grande para atingir o alvo do outro lado do Atlântico por que que tinha que ser tripulado porque os giroscópios que o Von Braun utilizava na época não davam essa precisão para atingir o outro lado do Atlântico eles não davam precisão para atingir nenhum alvo dentro de Londres não tinha como você mirar por exemplo um prédio do parlamento ou aquela indústria em particular tinha como atingir Londres que é um alvo de quilômetros de largura nada preciso dentro da cidade dava para atingir Londres então a limitação tecnológica e também a limitação de geodésia que é a limitação do conhecimento da circunferência da terra em quantas casas decimais você conhece a circunferência da terra até agora eu não acredito nisso não me provaram então a pergunta do nosso ouvinte é sobre mísseis alemães estou dizendo aqui que nesse caso eles projetaram um negócio com o segundo estágio pilotado são coisas muito insólitas que nunca foram construídas porque não se tinha esse conhecimento e o interessante é que esse conhecimento só foi obtido a partir de uma medição feita durante um eclipse solar que aconteceu em 1947 no interior de Minas Gerais perto da minha cidade uma cidadezinha chamada Bocaiuva não foi no Nordeste essa medição? não foi no Norte de Minas é mesmo? é estão até hoje os restos aí do Acre do Acre do Nordeste está confundindo com o que era para provar uma teoria do Einstein lá não era? pode ser em 1920 alguma coisa ocorreu esse eclipse no Nordeste e pessoal do Nordeste de novo esse ano tem um eclipse solar lá em outubro tem um solar lá? na Paraíba é tem eu não sei que dia de outubro mas tem vai ter mas basicamente é isso os mísseis os mísseis de maior alcance que foram projetados pelo Von Braun que nunca chegaram a ser construídos quando ele foi transferido para os Estados Unidos dentro do paperclip esses projetos não foram adiante os americanos até que demoraram bastante a priorizar essa questão de mísseis balísticos em detrimento aos soviéticos que priorizaram de primeira o Stalin o Stalin viu a potencialidade desses mísseis muito antes dos Estados Unidos enxergarem a mesma coisa até por uma limitação da própria União Soviética a União Soviética não tinha bases pelo mundo inteiro como os Estados Unidos tinham a União Soviética não tinha uma grande frota uma grande esquadra uma grande força de bombardeiros quadrimotores estratégicos como os Estados Unidos tinham então os Estados Unidos tinham a capacidade de atingir qualquer alvo do mundo com aviões os soviéticos não então por isso eles apostaram desde o começo em mísseis desenvolvimento de mísseis tanto que o primeiro CBM é deles o R7 mas aí nossa eu variei fui lá pra frente vamos falar então dessa corrida desculpa desculpa manda aí só manda mais uma que também tem a ver tem a ver aproveita acho que mais com a linha do tempo na verdade que a galera perguntou sobre Alan Turing como ele quebrou o código lá do Enigma e tal Turing é um dos elementos como o Oppenheimer é um dos elementos aí você lida com Hollywood versus realidade claro Turing é um dos elementos que contanto que eu não estou diminuindo a importância dele ele realmente foi muito importante pra quebra dos códigos o Turing ele é um enfim é um rapaz que cresceu sofrendo muito bullying dos colegas introspectivo extremamente inteligente e provavelmente hoje o que se consideraria uma pessoa dentro do espectro autista ah é essa eu não sabia o filme não mostra não tinha diagnóstico disso mas era aquele cara né focadasso hiperfoco não queria saber de gente no filme mostra gente pra ele é mais um objeto então o o o o Turing ele ele em 1940 ele já como professor auxiliar lá de uma universidade né do Jesus College de se eu não me engano de Cambridge ele ele comparece a uma a uma palestra enfim um workshop em Paris com um grupo de quebradores de código poloneses entre eles o Adrian Adrian Rejewski Rejewski esse cara foi o que primeiro quebrou a enigma né o método dele era muito mais era muito mais o que era a enigma a enigma era a máquina de criptografia alemã que era usada pelo exército marinha e Luftwaffe força aérea para transmitir códigos ele embaralhava embaralhava e passava para o rádio no destino tinha um negócio que desembaralhava isso aí no destino tinha uma máquina igual que tinha um livro de códigos com um ajuste diário que o cara ajusta aí a primeira catraca assim a segunda catraca assim a terceira catraca assim aí vai e digita e aí vai acender nesse painelzinho aí põe a foto da máquina enigma aí que o pessoal vai entender e aí cada letrinha que você faz que você aperta ali corresponde a uma luzinha s t a u né então a cada dia mudava esse código e aí olha aí essa tá aberta essa tá aberta tenta achar uma ah não vamos ver essa aí mesmo essas luzinhas aí elas tem na caixa dela ela tem uma tampa ali ó a tampa fechada vai ter uma como se fosse um pequeno vidrinho com uma letra né então cada letra cada tecla que você aperta g por exemplo dependendo da combinação daquelas três catracas ali ó vai acender uma correspondente que vai ser por exemplo a cifrada ou a decifrada se você cifra vamos colocar inteligência limitada aí papapá aí vai acender uma letrinha uma vai acender uma luzinha correspondente a i n outra t outra e aí vai sair um negócio embaralhado esse negócio embaralhado você transmite pro rádio rádio é o seguinte qualquer um pega claro aí o inglês lá na inglaterra olha aquilo que porra é essa aí ninguém sabe o que é aquilo somente um cara com a mesma máquina com um livro de código que tem o ajuste do dia vai poder ler isso e e pra você quebrar isso você teria que ter acesso a essa máquina a essa máquina e ao código do dia ao código do dia como você não tem acesso ao código do dia não você até pode ter acesso ao código do dia mas seu código só vai valer até meia noite é e aí mas não era não era suficiente pra quebrar o código não era porque isso aqui tem bilhões e bilhões de possibilidades é o número de circuitos o número de circuitos é imenso e o número de combinações possíveis é infinito o cara vai ficar forever aí tentando tentando quebrar isso foi esse problema que o Turing resolveu como? ele resolveu nós não vamos conseguir fazer isso mas uma máquina vai o polonês conseguiu o que? o polaco conseguiu fazer a quebra disso aí mas o método deles era um sistema muito mais manual tipo se alguma coisa fosse modificada nesse procedimento que os alemães estão usando radicalmente teria que modificar tudo e o Reyevski ele fez essa palestra e o Turing pegou a ideia daquilo ele enxergou a premência do problema e o problema é urgente ele voltou pra Inglaterra sentou lá na cadeira na mesa dele no escritório dele e falou ninguém vai conseguir fazer isso manualmente nós vamos ter que criar uma máquina e aí ele já trabalhava nessa época foi contratado pela equipe de Blatley Park que Blatley Park é basicamente uma uma mansãozinha do século XIX perto ali de Londres que extremamente top secret mais alto pouquíssima gente tinha acesso os autos políticos da Inglaterra não tinham acesso só o primeiro-ministro basicamente sabia que o chefe do M6 então é de novo Blatley Park Ultra deram o nome de Ultra o que quer dizer eu não sei não é pra você olhar aqui olha pra lá não tem nada aqui então eles eles o o o Turing ele pediu um orçamento que hoje digamos assim é um orçamento de centenas de milhões nossa pra poder construir a máquina dele o equivalente né a centenas de milhões aí o cara superior dele falou você tá louco ninguém vai te dar isso aqui e aí ele escreveu ele foi na ousadia escreveu uma carta pro Churchill e falou se eu fizer isso vocês me deram dinheiro eu resolvo essa porra aí o Churchill falou carimbou o negócio lá com o carimbo de o extrema urgência tipo assim pra ontem e aí liberaram o dinheiro pra ele ele construiu essa máquina que ele chamou de bomba é esqueci o nome agora cara é é porque o aparelho polaco chamava bomba criptologuitna né e aí ele deu deu o nome deu o nome da máquina dele e a máquina dele começou no outono de 1940 a ler as as mensagens da enigma e ela conseguia basicamente decifrar as mensagens né de forma permanente é isso daí essa essa é a máquina dele essa é a máquina dele então é um computador isso é enorme né é enorme isso é um armário é um armário é um armário então ele conseguiu ele conseguiu quebrar a máquina com outra máquina e o mais importante os alemães nunca desconfiaram disso ah é por quê porque logo deixaram deixaram algumas coisas acontecer mesmo sabendo a maioria a maioria ele deixou para não atrapalhar o dia a dia porque foi justamente o que eles cara isso é bizarro tomar essa decisão você sabe que a galera vai morrer mas você não pode mexer para um bem maior você sacrifica cara foi isso não foi foi eles podiam já ter evitado porque eles tinham acesso agora a comunicação de submarinos entendeu a missões de bombardeio só que eles não podiam mexer não tinha como não tinha como interceptar tudo porque senão alguém lá na Alemanha vai falar peraí tem alguma coisa errada aqui vamos criar outro negócio porque eles aqui já quebraram eles já quebraram e eles nunca suspeitaram disso então foi muito bem feito o controle o controle era de um grupinho de pessoas entendi então isso só vê a público nos anos 70 depois da guerra terminada Túrin já tinha morrido tanto que ele morreu você sabe por que demoraram tanto para divulgar mesmo depois da guerra terminada agora é uma questão de legislação eles tem lá na Inglaterra um período legal de que os documentos podem ser mantidos em sigilo e depois num certo tempo vence a lei e aí pode falar mas assim é o que eu falo se você pegar qualquer livro da segunda guerra anterior isso aí você pode jogar no lixo e a história dele é pesada ele foi depois pelo fato de ser homossexual foi como que é química foi em castração química quimicamente castrado nossa porque ele isso depois de ter quebrado o código ou antes foi depois porque assim a atuação do Túrin ela realmente culmina em 1940 com a criação dessa máquina aí existe existe uma máquina posterior que era o Colossus né do Tommy Flowers o Tommy Flowers foi um engenheiro que entrou em Bletchley Park meio que a convite do próprio Túrin foi o Túrin que introduziu o Tommy Flowers ao 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 Bletchley Park e o Colossus cara aí já era um negócio assim realmente segunda geração disso aí né porque isso aí o cara ainda tinha que ir lá e ler aí ele mesmo que escreve né o Colossus pensa na situação era um duas ou três vezes isso aí o tamanho tinha umas as fitas né fita perfurada sei Colossus MK1 ou MK2 você vai achar aí tinha umas roldanas com fita perfurada fazendo leitura de dados e aí no final das contas tinha uma máquina de escrever elétrica saia na máquina de escrever elétrica aí você pensa na sofisticação nossa tinha uma finesse da coisa uma impressora é uma impressora então o o que que acontecia tava o maluco lá na Alemanha e o poder de processamentos aí não dá pra comparar com o celular que a gente tem na mão não é calculadora é calculadora olivete calculadora olivete tem mais que sei mas o o o cara lá na Alemanha o pobre do soldado tá lá ó um a um aí transmite pro cara do telegram imediatamente sai a mensagem enquanto isso o outro cara do outro lado tem que ficar traduzindo primeiro traduzindo a mensagem de morse né pro alfabeto e passa pro outro sujeito que o outro sujeito tem que ir uma a uma né de estar pro cara aqui do lado o cara escreve a mensagem autentica não sei o que e manda pro pro receptáculo pro receptor enquanto isso os caras já leram né né porque a máquina já 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 tá já passou o recado então é você tem uma situação em que os ingleses leem os códigos alemães antes que os próprios alemães façam isso e ninguém na época tinha a menor ideia de que isso tava acontecendo né ninguém tinha a menor ideia tinha alguns caras nos Estados Unidos que sabiam que isso acontecia e os ingleses dividiam o segredo com eles né mas fora isso ninguém sabia né os soviéticos sabiam por meio de espionagem mas isso não foi oficialmente dividido com eles e nem dividido com os franceses e nem holandeses dinamarqueses esses outros aliados ninguém tinha a menor ideia só realmente foi conhecido isso aí em mil novecentos e setenta alguma coisa tanto que os livros de computação né eles sempre dizem que o primeiro computador os mais antigos sempre dizem que o primeiro computador foi o ENIAC né ENIAC 46 e tal e aí por quê porque foi um computador que foi feito pra guerra mas só ficou pronto depois da guerra então não tinha tanto segredo assim em cima dele mas isso aí só foi ser conhecido nos anos setenta então assim as pessoas já começam peraí mas o que é um computador isso aí pode ser considerado um computador sim ele tinha um propósito específico já o ENIAC ele tinha N propósitos ele era programável né ele podia ser programado pra fazer qualquer tipo de coisa isso aí tinha um propósito específico mas então a gente só foi conhecer realmente a história da computação a partir dos anos setenta com a liberação do segredo do ultra que inclui o colossus aí saquei tem mais alguma Paquito vamos pra Oppenheimer sobre Segunda Guerra acho que acho que não acho que pode a galera perguntou na verdade Pearl Harbor bastante né tem a ver um pouco né vamos tentar encaixar Pearl Harbor porque sobre o filme o filme Pearl Harbor Ben Affleck é sobre Ben Affleck mas o que que é que você quer saber de Pearl Harbor a galera perguntou a história sim tipo o que aconteceu a cronologia dos fatos a bomba atômica tá ligada também ao ataque a Pearl Harbor a gente pode fazer uma linha do tempo com certeza bom dizendo que vamos ligar primeiro fazer essa pequena ligação da bomba atômica com Pearl Harbor a pesquisa sobre armas atômicas nos Estados Unidos foi oficialmente iniciada em 39 com a carta Zillard Einstein que foi enviada ao presidente Roosevelt o Roosevelt porque chegou às mãos dele com a assinatura de Einstein não do Leo Zillard que era mais um né um cara brilhante mas mais um Albert Einstein era o maior cientista do mundo quando ele tava vivo ele era reconhecidamente o maior não é tipo hoje que você fala assim eu uso camiseta do Albert Einstein na época já era? ele já era ele já era ele já era o cara na época dele então assim quando chegou na mão dele inclusive chegou na mão do do presidente pelo Alexander Sachs o banqueiro Goldman Sachs sabe chegou chegou às mãos dele pelo banqueiro então o presidente teve que dar uma certa uma certa atenção pra aquilo ali e aí na carta que foi ditada pelo Zillard e assinada pelo Einstein Einstein não escreveu assim a carta ele simplesmente assinou né e digamos assim a participação do Einstein na bomba atômica é essa ele assinou a carta ele teve uma participação muito importante porque ele chamou conseguiu chamar a atenção do governo dos Estados Unidos pra um lance que era vamos dizer assim ficção científica era ficção científica ninguém tinha realmente uma uma noção séria de que aquilo poderia factualmente ser construído era uma possibilidade muito doida que algumas pessoas diziam que essas coisinhas invisíveis que chama átomo poderia resultar a ruptura disso poderia resultar numa liberação de energia monstruosa né então a pesquisa começou ali e o e o presidente ele autorizou o a abertura de uma comissão chamada comissão do urânio ao contrário dos ingleses é um nome bem óbvio é comissão do urânio o cara já entrega é tipo assim entrega o ouro de cara tanto que virou o projeto Manhattan depois justamente olha pra lá não tem nada pra você ver aqui o que é Manhattan nada nada enfim e aí essa comissão do urânio ela começou a trabalhar nos Estados Unidos mas ela começou muito tímida muito tímida o dinheiro era um dinheiro muito pouco eu esqueci o valor agora que foi alocado em 39 40 pra ser trabalhado nisso mas foi um dinheiro irrisório e a coisa realmente só foi engatar depois do ataque a Pearl Harbor aí sim começou a fluir né e fluiu mesmo a partir do segundo semestre de 42 mas enfim a relação de bomba atômica com Pearl Harbor é essa agora Pearl Harbor tá é Japão o Japão foi uma nação que ficou o que na base de uns 350 anos aí isolada né o fechamento que ocorreu até a abertura forçada dos portos em 1853 3 não sei por uma esquadra norte-americana que foi lá a Tóquio e abriu fogo contra Tóquio porque Tóquio se recusou na conversa a abrir os portos então abre os portos ou eu te bombardeio não ok tome bomba e aí no dia seguinte os japoneses ok vamos abrir dessa maneira os japoneses os caras queriam que abrir seus portos pra começar a negociar com eles ah é é é pra começar a fazer dinheiro né que doido então os caras não quebram o porto deixa ele enfim mas aí o o aí o os japoneses eles se eles perceberam né é inevitável a gente ter que abrir é inevitável então tá vamos jogar o jogo dos caras e aí eles começaram a se industrializar muito rápido eles enviaram muito talento jovem pra aprender no ocidente e o japão recebeu muito investimento e apostou pesadamente na evolução você vê lá no último samurai o choque de cultura que aconteceu aquilo ali é ficção mas é baseado né muito pesadamente em fatos reais não o personagem do tom cruz tá mas o cenário todo ali é então o o o japão ele se torna uma potência colonialista na virada do século como as potências europeias são né basicamente naquele raciocínio como é que é ser uma grande nação a ser uma grande nação é ter colônias então bora pra essa eles conquistaram a coreia né 1895 pedaço da china que era um pedaço da china aí vem um pedaço da manchúria e depois as colônias alemãs da ásia que eles pegam com a primeira guerra mundial inclusive uma das ilhas das marianas era era se não me engano tínia ou saipan era alemã eles pegaram e por fim né e por fim a manchúria 1931 né que é uma grande província chinesa e aí já entra em contato direto com a união soviética conflito com a união soviética mas enfim o japão tem um solo extremamente pobre eles não tem recursos naturais minerais em grande quantidade eles não tem carvão eles não tem petróleo eles precisam de importar essas coisas e pra uma marinha de água azul é blue 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 water navy né que os americanos chamam que é aquela marinha oceânica você precisa de uma imensa quantidade de combustível pra manter então eles tinham que importar esse combustível e importar ferro né minério de ferro inclusive eles importavam scrap metal né que é retalho ferro velho dos Estados Unidos em imensa quantidade pra fazer os seus navios suas armas seus fuzis tudo isso então o Japão era uma potência mas era uma potência que vivia na grande uma grande dependência né e aí sempre na cabeça dos líderes do período militarista japonês que começa ali no começo dos anos 30 é a expansão né um movimento para atingir uma autonomia e construir o que eles chamavam de esfera de coprosperidade pan-asiática que era uma região asiática livre de influência europeia regida por eles troca as metrópoles europeias por Tóquio quase que isso e aí os japoneses eles enxergam duas saídas um plano que eles chamam de plano norte e um plano que eles chamam de plano sul o plano norte basicamente se desenvolve em torno de uma guerra contra a União Soviética para tomar toda aquela área da Sibéria que tinha algumas prospecções ali já sobre que demonstravam que era muito rico em minérios né ferro e petróleo também e aí uma expansão sul seria o outro plano o plano sul que conquistaria a principalmente Sumatra né as índias orientais holandesas uma colônia holandesa gigantesca que hoje é a Indonésia a Malásia né e também as as Filipinas né que são borracha mas não as Filipinas é secundário mas era isso era conquistar esses esses não desculpa a borracha mesmo viria da Malásia Malásia era britânica então Malásia britânica a Indonésia que era holandesa que na época se chamava índias orientais holandesas era rica em petróleo tá então particularmente o interesse era esse Malásia e e Indonésia os japoneses achavam que isso era uma luta fácil tranquila porque cara principalmente com a Alemanha fazendo o que estava fazendo na Europa com os ingleses em 1940 né tinha resto defendendo aquelas áreas ali aquelas colônias resto de tropa resto de efetivo de navio então eles davam conta facinho daquilo problema é o problema é se você puser uma foto um mapa da Ásia e pôr um mapa da Ásia mapa do mar do sul da China por exemplo ou naquela sudeste da Ásia saltista Asia tem uma pedra bem grande no sapato do Japão chamado Filipinas porque as Filipinas eram o que basicamente a gente pode considerar como uma colônia dos Estados Unidos desde a guerra desde a guerra hispano-americana o Japão está ali em cima está meio que quase invisível ali mas eu não sei porque está tão pequenininho mas o Japão está ali e você vê aqui embaixo a Indonésia de verde não é isso? você vê a Malásia ali de azul que era britânica e a Indonésia de verde que era as Índias orientais holandesas então do Japão olha a linha comercial que deveria existir a linha de suprimento que deveria existir para borracha e borracha e petróleo deveria passar pelo mar da China oriental lá para cima Taiwan já estava ocupada na época chamava Formosa já estava ocupada pelos japoneses só que ali no meio olha só que coisa no meio tem as Tais das Filipinas e os americanos como sempre tem lá seus esquadrões de bombardeio de longo alcance ali nas Filipinas colocando a faca no pescoço do Japão ali então qualquer ação que os japoneses pudessem tomar contra essas colônias riquíssimas e mal defendidas em 4041 no sul da Ásia aqui no sudeste da Ásia na verdade seria inevitavelmente interceptada prejudicada interceptada pelos americanos ali nas Filipinas e começar qualquer ação dessa com os americanos posicionados ali nas Filipinas e com certeza recebendo reforços a cada semana que se passava era basicamente condenar o plano desde o começo e aí que eles pensam no seguinte e que tal a gente fazer o seguinte vamos liquidar a marinha deles numa tacada só e aí a gente conquista esse negócio inteiro aqui assim a toque de caixa mesmo rapidão e depois a gente vai conquistar uma área tão grande tão grande tão grande que eles vão ter que negociar com a gente eu não sei se soa muito assim factível né mas foi o planejamento na época eles vão ter que negociar com a gente porque a área vai ser tão grande eles vão ter que negociar com a gente bem esse foi o plano eu não sei se foi o melhor dos planos a longo prazo se fazia sentido a médio ou longo prazo mas tocaram o foda-se porque estavam numa situação também que não dava pra continuar os americanos desde 40 tinham basicamente feito o que estão fazendo com a Rússia agora eles congelaram os ativos japoneses nos Estados Unidos cessaram a exportação de petróleo e metal pros japoneses e disseram que só iam restaurar isso aí se eles saíssem da guerra deles na China aí o japonês como assim eu saio da guerra na China eu não posso sair da guerra na China eu vou ser humilhado o mundo inteiro e aí o japonês falou a única alternativa que eu tenho é destruir a esquadra norte-americana em Pearl Harbor e aí eles montaram e aí eles montaram esse ataque fazia sentido isso destruir em Pearl Harbor fazia fazia porque é o seguinte foi um sinal também muita gente foi contra isso em 1940 ou começo de 1941 não me lembro a data precisa agora foi um sinal de provocação os japoneses entenderam como sinal de provocação a mudança da frota da esquadra da base dela de San Diego na Califórnia para Pearl Harbor então eles avançaram a esquadra inteirinha para o meio do Pacífico e aí isso foi tomado com os japoneses como uma provocação então vocês não estão querendo resolver a questão na base da conversa com a gente aí eles montaram esse ataque foram seis porta-aviões só quatro realmente efetivamente atacaram os outros dois os Wikaku e o Shokaku acabaram só dando proteção para a esquadra e eles na surdina zarparam do Japão silêncio de rádio e foram para o norte do Havaí e na manhã do dia 7 de dezembro como que eles iam voltar os japoneses os japoneses não os aviões atracaram desculpa os porta-aviões atracaram a cerca de 300 quilômetros ao norte do Havaí os porta-aviões e os Estados Unidos não identificou isso daí tem essa história tem essa conversa tem essa conversa tem muita gente que não identificou sim e deixou acontecer e tem a galera que não isso aí não isso aí é conversa fiada dos caras que querem modificar a história eu não vou botar os ovos nem numa cesta nem na outra honestamente tinha capacidade de saber tinha o que se diz hoje é que sinais apareceram mas não houve conclusão não havia uma pista conclusiva eles não os japoneses não transmitiram assim vamos atacar Pearl Harbor na manhã do dia 7 de dezembro quase como se fosse isso mas eu não vou bater martelo não eu não sei honestamente eu não sei mas eles partiram ao norte do Havaí 300 quilômetros ao norte e atacaram em duas grandes ondas a esquadra atracada no Havaí e foram pegos totalmente surpresos isso aí sem dúvida não teve defesa se havia se havia um alerta que foi se havia um alerta que foi recebido esse alerta foi recebido lá em Washington foi repassado para os escalões superiores e foi parado lá não foi repassado localmente para o comando do Havaí nenhum comando naval nenhum comando do exército então esses dois caras o general short o almirante Kimmel foram pegos de surpresa mesmo inclusive foram feitos bodes expiatórios foram demitidos depois então a esquadra foi pega de surpresa era domingo de manhã então muita gente estava de folga relaxado domingo de manhã não acontece nada mesmo tinha muita gente na missa tinha muita gente que estava bebendo nem bebendo estava na manguaça porque a noite anterior foi de baile de muito baile teve muita festa na ilha os dois caras inclusive os dois pilotos que inspiraram o Ben Affleck e o Josh Harnett naquele filme do Pearl Harbor é uma história verdadeira dois pilotos que estavam bebendo e aí o que está acontecendo e conseguiram decolar lá isso é de verdade mas eram outros nomes enfim esses você vê os caras foram pegos completamente de calça curta e aí e aí eles destruíram boa parte da esquadra afundaram ali cerca de sete oito navios alguns com grau de totalidade como o Arizona outros foram reparados mas os porta-aviões curiosamente os três porta-aviões não estavam lá porque tinham sido enviados para transportar transportar aeronaves para se eu não me engano a ilha de Wake que fica ali no meio do Pacífico se estivessem lá era outra história era outra história porque você pega três porta-aviões que eram alvos prioritários inclusive eram alvos prioritários os japoneses eles poderiam ser pegos e aí sim os norte-americanos estariam sem qualquer capacidade ofensiva no Pacífico por uma boa parte de um ano mas não foi o caso os três porta-aviões acabaram acabaram escapando então o cenário é os japoneses fazem dois ataques o almirante Nagumo que é o comandante da esquadra se recusa a fazer um terceiro ataque muito embora ele foi alertado que os depósitos de combustível continuavam lá intactos ele poderia ter feito um terceiro ataque para destruir esses depósitos de combustível e realmente acabar com qualquer chance de médio prazo dos americanos em fazer qualquer tipo de ofensiva atrasar pelo menos em algumas semanas ou meses alguma reação mas não ele deixou com medo de que a esquadra fosse localizada ele ele voltou com ela para o Japão então voltou com ela para o Japão os japoneses perderam cerca de 25 29 aviões que é irrisório para o tamanho do dano que eles causaram no dia seguinte o congresso se reuniu que era uma segunda-feira e o Roosevelt vai lá no congresso e manda aquele discurso histórico que ele pede que esta casa declare guerra ao império do Japão então aí a partir dessa data os Estados Unidos de forma oficial ingressam na segunda guerra e aí muda tudo realmente aí muda tudo um dos primeiros apoios inclusive que os americanos recebem é justamente que o Roosevelt recebe é justamente do Vargas é um telegrama do Vargas mostrando solidariedade ali a causa e aí daí para vamos entrar no Oppenheimer então vamos entrar na bomba atômica primeiro tá bomba atômica e o projeto é como é como falei o Turing não é o único cara envolvido na na construção da na quebra dos códigos alemães como o Oppenheimer não é o único cara envolvido na construção da bomba atômica desde que se sabe desde que a ciência ela aceitou que é tudo tudo é feito de estruturinhas microscópicas não invisíveis chamadas átomos tudo é feito disso a ciência passou a girar em torno do entendimento cada vez maior dessas estruturas lá no século XIX ainda o Rutherford ele disse que esses átomos não são uma bola de sinuca sólida tem partículas que são que compõem esses átomos e aí uma francesa chamada Marie Curie ela descobre que alguns desses átomos emitem emitem energia na forma de radiação radiação é emissão de energia e de onde vem essa energia essa energia vem de algum processo não entendível e ninguém sabe exatamente como é que funciona mas eles emitem essa energia essa radiação e aí olha só já é no final do século XIX começo do século XX que a sociedade eu estou falando de sociedade assim gente normal mesmo começa a discutir a possibilidade gente será que existe existiria nos átomos um segredo para o desenvolvimento de um explosivo gigantesco de uma liberação de energia gigantesca será que os átomos guardam uma quantidade de energia monstruosa que está aí para ser para ser colhida de alguma maneira mas ninguém sabe isso é aquela coisa todo mundo conjecturando mas é igual a gente conjecturando hoje sobre dobra espacial nossa como é que seria viajar para as vezes ninguém sabe como é que vai fazer isso na prática então inclusive foi o H.G. Wells o autor a máquina do tempo é a máquina do tempo guerra dos mundos foi o H.G. Wells o cara que cunhou o termo armas atômicas é mesmo num livro dele que eu não sei se foi traduzido em português em 22 chamado The World Set Free The World Set Free o mundo libertado ele cunhou o termo armas atômicas que seriam uma espécie de olha só uma espécie de explosivo de explosão contínua ele continuaria explodindo um negócio meio doido mas assim ele fala que a ideia dele é um átomo explodindo depois um átomo explodindo depois um átomo explodindo e isso é muito importante para um cara que eu já mencionei aqui que foi o Leo Szilard que era um judeu húngaro e é incrível como que a história da bomba atômica está ligada a cientistas judeus boa parte deles boa parte dos protagonistas eram cientistas judeus de uma origem ou outra inclusive o Einstein e a história realmente ela toma forma desculpa ela toma forma com a chegada do Hitler ao poder na Alemanha e o discurso antissemita dele porque esses cientistas judeus de formação alemã que estavam trabalhando na Alemanha começam a fugir do país e vão fugir para onde? Vão fugir para a Inglaterra ou principalmente para os Estados Unidos mais longe possível mais longe possível dali então esse conhecimento de que os átomos em tese poderiam gerar essa energia muito grande com sua quebra que não se conhecia esses termos de fissão atômica que hoje a gente fala fissão atômica explosão bomba ninguém usava esses termos ainda era um negócio muito imaturo mas o Léo Zillard que era um húngaro nascido no ainda império austro-húngaro ele estudou em Viena e com a queda do império austro-húngaro em 1918 ele vai para a Alemanha ele fala aqui não tem nada mais o país está destroçado vou para a Alemanha lá na Alemanha ele se torna estudante de pós-doutorado do Einstein apresenta lá uma tese que é muito elogiada pelo Einstein enfim e o cara constrói uma carreira bem sucedida ele é um físico experimental o Zillard ele ele tinha uma formação em engenharia e posteriormente uma formação em física então o cara conseguia tanto imaginar as coisas quanto construir as coisas e o Zillard com a subida do Hitler ao poder ele imediatamente fala isso aqui não é seguro mas vazei foi para a Inglaterra primeiro lá na Inglaterra ele fica uns anos e depois ele vai para os Estados Unidos mas é lá na Inglaterra se eu não me engano em 1935 que ele muito muito decepcionado com o Rutherford o Ernst Rutherford que é um cara que quem estuda no ensino médio conhece muito bem o nome dele o Rutherford quando é do modelo atômico Rutherford era um cara que também era um gênio na época ganhando outro prêmio Nobel já mas que tinha publicamente dito que esse negócio de bomba atômica era furada ninguém vai construir isso isso é muito difícil isso aí não difícil não inviável inviável fazer essas coisas e aí o legislador fica pô como assim inviável cara não te entendi entendeu fica decepcionado com o Rutherford e ele costumava dar umas saídas para caminhar tem gente que tem para onde você está eu não sei estou indo pensar é eu sou assim é aí o cara sai para pensar e um belo dia ele saiu para pensar e ele tinha lido o livro do do H.G. Wells né é e ele saiu para pensar e segundo ele foi num semáforo lá em Londres um dia que estava tinha chovido muito de madrugada e estava nublado aquele frio ventando e ele esperando o semáforo abrir o semáforo de pedestre abrir e aí quando ele pisou abriu aí pisou na rua botou o pé na rua ele teve esse estalo na cabeça teve esse estalo de um nêutron que é uma partícula que tinha sido recentemente descoberta um nêutron batendo num átomo que liberava outros nêutrons que batiam em outros átomos que liberava outros nêutrons que batiam em outros átomos e assim reação em cadeia infinitamente que ele batizou de chain reaction ou reação em cadeia aí ele ficou porra porra é isso só que ele não nesse momento ele não sabia em que reação em cadeia em que em ferro em cobalto entendeu em manganês não sei depois que ele foi perceber que o urânio seria o mas muito depois foi perceber que o urânio seria o o o elemento ideal pra isso e como é que ele percebeu isso aí acontece em 1938 natal de 38 lá no na Alemanha em Berlim na verdade dois cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann fazendo é experiências com uma quantidade infinita infinita muito ínfima de urânio que eles tinham conseguido né através de uma parceira de pesquisa de longa data de décadas do Otto Hahn né que era Alice Meitner uma mulher que foi a segunda mulher a conseguir um diploma um doutorado em física na Universidade de Viena e ela era judia judia austríaca austríaca judia austríaca ela era judia austríaca e ela trabalhava na Universidade de Berlim já há muito tempo só que em março de 38 teve o que teve o Anschluss ou a união né entre a Alemanha e a Áustria então quando a Alemanha absorveu a Áustria o passaporte austríaco dela passou a ter validade nula né ela se tornou uma cidadã alemã nesse momento ela como uma judia de nacionalidade alemã ela decidiu vazar do país ela vazou do país ela foi pra onde? ela foi pra Dinamarca onde outro cara conhecido da galera do ensino médio Nils Bohr né outra sumidade no campo da ciência nessa época ofereceu uma vaga pra ela no instituto dele e aí a Alice Meitner ela tinha começado a fazer esse trabalho com o Otto Hahn e o Fritz Strassmann pra testar né o urânio com emissões de nêutrons né baseado num trabalho de um italiano também muito importante que tinha sido feito no ano anterior um italiano chamado Enrico Fermi porra só só sobrenomes aí só sobrenomes interessantes só sobrenomes de gente grande então o Fermi pra você ter ideia o Fermi ele era italiano mesmo né etnicamente italiano católico inclusive ele ele tinha ganhado o prêmio Nobel em 37 e aí o Fermi ele foi pra pra Suécia receber o prêmio Nobel dele e nesse meio tempo o Mussolini passou as leis raciais né porque o Mussolini depois da guerra com a Bicina ficou isolado diplomaticamente e pra se aproximar pra agradar a Alemanha ele passou leis raciais na Itália pela primeira vez se condenando e diminuindo a liberdade dos judeus na Itália Henrico Fermi não era judeu ele era casado com uma então ele da Suécia não voltou pra Itália pegou um navio foi pros Estados Unidos tá e aí deixou na deixou de herança na Europa esse trabalho dele de de é bombardeamento de elementos químicos com urânio desculpa com nêutrons com nêutrons e aí a Lise Meitner e o Otto Hahn começaram a experimentar com urânio né e aí em dezembro de 38 o Otto Hahn já tava sozinho na Alemanha se comunicando por carta com a Lise Meitner e eles descobriram o seguinte que se né se tal estimulação fosse feita num experimento que fizeram bem próximo do Natal ele e o Strassmann eles observaram que após esse bombardeio desse urânio aconteceu uma coisa interessante um dos um dos elementos que foi que foi analisado depois desse bombardeio foi o bário creio que foi o bário né só que o bário tinha uma massa muito menor do que o urânio né tinha um aí o que que aconteceu aqui como assim bário se o número atômico do urânio 238 né o bário tem um número lá os caras fizeram a matemática e descobriram que o outro era criptônio o que aconteceu cadê o urânio mano cadê o urânio eu bombardeei com o nêutron saiu o bário nossa o que que deu aqui ele escreveu pra Lise Meitner uma coisa louca aconteceu aqui entendi a Lise Meitner meu ela já tava na Suécia passando o Natal com os parentes lá na Suécia ela recebeu aquilo e falou não é possível aí ela tava com o sobrinho dela que era alemão que já tinha Rudolf Fritsch já tinha fugido da Alemanha há muito tempo em 33 ainda já tinha estudado na Inglaterra e depois foi aluno do Nils Bohr também e os dois replicaram aquilo na Suécia com os mesmos parâmetros que o Otto Hahn tinha feito e aí eles observaram que sim o que tinha ocorrido ali foi uma ruptura do átomo os caras tinham bombardeado o nátron o nêutron o nêutron desestabilizou o núcleo desse átomo e tinha nascido ali dois outros elementos dois outros elementos e também tinha ocorrido uma liberação de energia que a Lise Meitner fez os cálculos e ela descobriu que é o que dois milhões de nanoeletrovolta cara agora tá mas era uma coisa absurda é um negócio assim que ela ficou o que que aí o ô né aí foi o sobrinho dela o Fritz que falou o seguinte isso aqui que aconteceu chama-se fissão aí ele cunhou fissão nuclear nuclear né o que que a Lise Meitner fez confirmou o que o Otto Hunt tinha feito o Otto Hunt foi lá e começou o processo pra publicar aquilo né a Lise Meitner com agradecimento falou né falou pro pro Newsbor cara aconteceu isso aconteceu uma parada muito louca velho muito doida que mal o seguinte não fala pra ninguém viu não fala pra ninguém não porque nós estamos publicando ainda o Newsbor morreu aqui o que que ele fez ele foi pros Estados Unidos pra participar da conferência lá no começo de 1939 no navio ainda não aguentou eu não queria falar nada não ter o pessoal e fazer uma parada muito louca e os caras ficaram meu como assim cara aí na hora que esse navio atracou em Nova York né esses outros caras que escutaram o Newsbor e o Newsbor falou assim eu contei pra vocês mas pelo amor de Deus não sai daqui não sai daqui os caras pode deixar aí foi cair a notícia no ouvido de quem? do Leo Zilad que já tava lá em Nova York aí o Leo Zilad ficou louco por quê? porque o negócio aconteceu na Alemanha putz é e aí ele foi atrás do Henrico Fermi que já tava trabalhando na Universidade Colômbia lá e os dois fizeram o quê? replicar o negócio e viu que era de verdade né e aí o Zilad falou porra é de verdade temos que fazer algo a respeito ele foi até a casa do Einstein e falou cara nós precisamos da sua ajuda porque ninguém vai fazer o presidente escutar né dar confiança pra isso só você que tem essa capacidade o Einstein então tá bom Einstein na hora que escutou falou porra nunca tinha pensado nisso e aí o Einstein escreveu a carta escreveu não o Einstein assinou a carta e escreveu a carta foi o Zilad ele assinou a carta e aí o Zilad entregou pro Alexander Sachs que era o banqueiro que tinha acesso direto ao presidente e aí o presidente viu aquilo falou é então temos que tomar uma atitude aí autorizou a criação do comissão do urânio muito bem o urânio não é um negócio que é achado em grandes quantidades nos Estados Unidos tem uma fonte grande no Canadá mas a maior fonte do mundo na época estava no Congo Belga hoje República Popular do Congo então o que aconteceu em maio de 1940 os alemães ocuparam a Bélgica né e o gerente esqueci o nome dele agora o gerente dessa mina de urânio na Bélgica o belga um cara belga gerente dessa mina de urânio na Bélgica ele falou nada de bom vai vir disso é e se de repente me manda aqui uma ordem para encher um cargueiro de minério de urânio e mandar para a Alemanha né não aí ele por conta dele ele botou o minério que ele tinha em mãos num cargueiro e mandou para Nova York por conta própria por conta própria não foi um estímulo do governo ele não fez nada ele não fez nada de contato diplomático não não tanto que em 1941 quando a pesquisa começou a tomar um pouco mais de volume de importância de corpo né o pessoal então isso daí é foi em 39 foi em 39 enquanto isso cara estava acontecendo coisas muito importantes na própria Inglaterra tá como eu falei lá no começo os ingleses tinham seu programa nuclear chamado de Tube Alloys é ligas ligas tubulares e caras importantes estavam lá entre eles o o Rudolf Fritsch o Fritsch imagina por outro caminho eles já estavam eles estavam urânio e tudo mais sim urânio tudo estava e eles estavam assim muito mais avançados que os americanos muito mais avançados que os americanos tanto que o cara o Fritsch cara ele ele eles estavam batendo cabeça nessa época porque eles achavam que uma bomba dessa necessitaria de toneladas de urânio pra funcionar entendeu dado os os resultados dos dos estudos de laboratório que o Fermi tinha feito que a Meitner tinha feito que o Hahn tinha feito na Alemanha e aí pela quantidade né quantidade enfim só que né eles eles até falaram assim ó essa essa bomba ela só pode ser levada de navio né de navio porque enfim é gigante gigante e o pessoal do da alta da alta cúpula né do governo britânico da Secretaria de Ciência lá falava gente isso é muito isso é uma viagem sua isso não vai acontecer nunca que tonelada como é que eu vou fazer isso funcionar porque realmente era muito a reação o número de átomos que realmente fissionavam baseado no tamanho da quantidade de urânio era pequeníssima até que né enriquecer o urânio alguém alguém atinou alguém foi o próprio Bohr que falou o seguinte sabe que tem uns cinco anos aí que um tem um cientista o nome dele eu esqueci aqui agora é ele descobriu um isótopo do urânio chamado urânio 235 não 238 né e o urânio 235 é extremamente mais fissionável do que o 238 o 238 é o que acontece na natureza tipo se você cavar o chão numa área rica em urânio você vai achar urânio 238 minério de urânio né e aí quando só que existe um isótopo é uma é um tipo é um tipo diferente do mesmo elemento químico né é um tipo diferente que ocorre na ordem de 0.7% entendi não é nem 1% é 0.7% é menos que 1% 0.7% e aí como é que você vai como é que você vai separar esse negócio tá porque é o mesmo elemento químico como que você vai fazer separação química por exemplo você vai separar você separar ouro dos outros metais que o garimpeiro faz né eles usam mercúrio ali pra separar separação química são elementos diferentes dá pra fazer simples mas é o mesmo elemento como é que você vai separar mas enfim o próprio Fritz ele fez o seguinte ele fez os cálculos dele percebeu o seguinte cara se a gente usar só urânio 235 a gente reduz a massa crítica pra tipo uns 5kg aí os caras porra aí sim agora dá pra levar de avião agora ficou diferente cara mas não sabiam ainda como separar não ninguém sabe isso é coisa de doido eles estavam teorizando tudo entendi aí só que isso deu um gás né claro deu um gás aí na hora que os ingleses compartilharam esse conhecimento com os americanos os caras já ficou mais mais interessante nesse momento né é porque você chega de navio como joga como é que vai fazer isso você destrói o navio e imbica ele no porto como é que é que é velocidade como é que você vai entrar com esse navio lá aí aí nos Estados Unidos é que entram em ação né os os processos de separação de urânio 235 pra urânio 238 de 238 pro 235 né eles constroem em Oak Ridge no Tennessee eles constroem um grande laboratório né com um prédio em formato de U você até acha isso aí ó laboratório Oak Ridge é um prédio em formato de U ele tem uma volta assim mas por causa de urânio ou nada a ver não, não, não não, não é nem por conta disso é por conta do é por conta do era como se fosse um acelerador tá ah tá eu como gente não me cobrem não me cobrem termos científicos da física perfeitamente tá mas é o seguinte é como se fosse um acelerador eles pulverizavam esse urânio e aí faziam essas partículas rodarem por essa por esse percurso e no final aqui tinha eles tinham que ajustar perfeitamente um orifíciozinho assim onde deveria passar porque o 235 é um pouquinho mais leve ele faria uma ele faria uma uma curva um pouquinho mais fechada enquanto o 238 ele impactava aqui o 235 impactava aqui isso só que ele saia um processo extremamente lento extremamente lento né e também houve uma descoberta nessa época também né os experimentos lá com a do Fermi né com e o derivado do Fermi também com não, não é esse não cara tenta colocar Manhattan Project isso parece um U pra você Paquito? não, não não é só uma é um fecha parênteses você vai achar fotos talvez fotos eu creio que esse prédio ainda exista mas você vai achar fotos preto e branco da época é um prédio que dá uma volta os caras estavam chamando aqui o borde borca aberta né borca aberta é aí eu sei que que foram descobertos né com com as a reação né do 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 o princípio de funcionamento do reator né que o reator é o seguinte você pega ali o urânio né o rico enriquecido em 235 e aí você usa um mediador né pra poder diminuir a velocidade dos nêutrons quanto mais lentos forem esses nêutrons você pode usar grafite por exemplo você pode usar água pesada deutério água pesada que era um negócio que era fabricado somente na Noruega em grande quantidade e os alemães capturaram a Noruega em 1940 isso deu um problemaço né é fomentou diversas ações de guerrilha pra sabotar essa produção de água pesada porque os caras sabiam que isso era um mediador de reação nuclear e os Estados Unidos usavam a barra de grafite né o Fermi ele usava uma barra de grafite a barra de grafite diminui a velocidade dos nêutrons fazendo com que eles tenham uma probabilidade maior de impactar o átomo entendi né então o o Fermi conseguiu em 1942 uma reação chamada reação controlada ele conseguiu ele conseguiu fazer com que o o o urânio ali ele ele produzisse uma quantidade de energia maior ou menor de acordo com a com a modulação né o trailer do Oppenheimer inclusive mostra que eles chamavam de piles né literalmente pilhas em Chicago que eram os primeiros reatores e aí com essa com essa ação dessa dessa haste de grafite você conseguia moderar aquilo né você conseguiria manter o o urânio ativo queimando ali sem ele sair do controle vamos dizer causar o famoso meltdown né que é o derretimento aí o que acontece aí o que acontece foi descoberto que um subproduto disso aí um subproduto disso aí dessas reações aí é geravam outros dois elementos dois elementos que foram batizados de netúnio e o que qual que é o próximo ah sei lá porra urânio netúnio manda aí plutônio plutônio ah grande ia falar saturnio o cara sabe a ordem dos planetas exato urânio netúnio plutônio entendeu então o plutônio 239 também é um elemento altamente fissionável mas muito mais fácil de ser obtido do que a separação do urânio 235 entendeu aí os caras falavam porra isso aqui é outra mudança de jogo aqui pro lado nosso vamos ter que começar a produzir esse urânio 239 esse plutônio 239 em grande quantidade aí eles construíram uma um reator gigantesco pra produzir urânio 239 em Hanford no estado de Washington as margens do rio Columbia porque você precisa de água enfim pra um reator aí produzindo plutônio 239 lá em grande quantidade eu já falei de Oak Ridge eu já falei de Hanford né aí que entra nosso protagonista tá nosso protagonista é o seguinte J. Robert Oppenheimer Julius Robert Oppenheimer filho filho de que filho de judeus filho de judeus e um judeu alemão pai dele né e ele nasceu em Nova York tá e era um cara que de novo era um cara que provavelmente hoje estaria no espectro autista porque tem aquele mesmo histórico do Turing né de ser de bullying sofrer de bullying e por isso mesmo é um sujeito que se enterra no conhecimento ele se enterra nos livros ele se interioriza ele se ele se torna um excêntrico inclusive porque o gosto dele não é só por física ele é um físico absurdamente bom mas ele ele tem gostos por outras coisas sobre ocultismo línguas línguas antigas ele ele aprende sânscrito que é aquela língua original dos indianos né e ele aprende a ler os poemas indianos em sânscrito entendeu tanto que tem gente que fala assim Oppenheimer era over educated nesses assuntos tipo sobre educado educado em demasia né demais pra que isso mas ele gostava e era um cara diferente né é só que pro Oppenheimer entrar na história tem um outro elemento pivotal que é o general Leslie Groves Leslie Groves na época que é interpretado pelo Matt Damon Matt Damon Matt Damon no filme você já viu o filme então? não vi também não vi não vi mas é tá lá a cara dele mas é o tentarei vir amanhã hein é o general o o o o general Leslie Groves cara era aquele típico militar pragmático e carreirista tá é um cara que entrou pro serviço de engenharia e demonstrou uma habilidade muito grande em construir obras né de grande porte em curto tempo e ele impressionou todo mundo com a construção do pentágono que foi ele foi o chefe da obra né o pentágono que ele entregou em 42 ele entregou o prédio em 42 pentágono tem 5 lados porque são 5 armas nos Estados Unidos 5 serviços né exército marinha força aérea do exército que já era considerado uma ponta independente fuzileiros navais e guarda costeira então 5 então 5 lados do prédio cada um pra uma arma porque antes a secretaria era ali a outra secretaria era ali enfim pra desburocratizar tudo isso juntar num prédio só e o Leslie Groves foi o cara que construiu o pentágono foi o cara que gerenciou a obra entregou a obra em tempo recorde e aí ó o cara é bom aí quando ele entregou e aí foi chamado ao ao foi chamado lá a Casa Branca né e recebeu essa incumbência ultra secreta de gerenciar esse projeto Manhattan que diga-se de passagem ele não gostou por quê? porque ele teria que obrigatoriamente mexer com cientistas gente que ele não gostava porque ele achava que era um bando de snob entendi né que assim não entendia a ordem direito é submetia justamente então o só que aí ele era coronel na época ele falou ó só que pra eu pra eu gerenciar isso aqui ninguém vai me respeitar como coronel não aí promoveram ele é general tá né então ele ganhou uma estrela de general de brigada brigadier general né de uma estrela e aí ele ele começou os primeiros isso já em 42 ali meados de 42 né junho e julho ele começou a procurar o pessoal do estado maior dele como é que eu vou organizar isso aqui como é que eu vou organizar isso aqui e aí ele foi conversar com um cientista com o outro com o outro e nos Estados Unidos naquela época que já era uma potência científica com muitos ganhadores de prêmio Nobel ele ele percebeu aquela atitude né tipo assim o cara conversar com ele como se ele fosse um idiota né falar com ele e ele odiava isso odiava essa atitude do Vannevar Bush desses caras todos né que eram que eram altamente acadêmicos ele odiava essa atitude não gostava nem um pouco até que ele conversou com um sujeito que era também igualmente inteligente mas que sentou com ele e conseguiu explicar pra ele as coisas só porque ele sabia explicar quem era esse sujeito Robert Oppenheimer entendeu então foi o Robert Oppenheimer o único cara que ele falou assim esse cara traduz pra mim esse cara traduz pra mim eu preciso dele pra poder conversar com esses outros filhos das putas daqui que eu não quero saber desses caras eu não quero distância entendeu então eu preciso de um cara pra fazer essa ponte então o o Oppenheimer cara ele tinha inclusive um histórico reprovável pelo FBI como assim porque ele era um cara muito envolvido com organizações de esquerda inclusive barra comunistas dos Estados Unidos ele tinha alguns amigos eu creio que ele nunca foi membro do partido comunista mas ele ele tinha um histórico histórico de envolvimento com essa galera o que o Bolsonaro achava dele ou pra quem tô vagabundo comunista pô não sabia disso então tinha esse lado os caras meio que vigiavam ele também então tava de olho a ex-mulher dele inclusive era membro era membro do partido então aí cara o Groves teve que vencer o J. Edgar Hoover né que era o o chefe do FBI na época pra nomear o Oppenheimer como chefe do negócio como gerente do negócio porque ele não tinha credencial pra isso ele tipo esse cara tem altas chances de vazar esses segredos pros soviéticos eu preciso dele eu preciso dele tá venceu a resistência e o Oppenheimer era um cara que já tinha vivido muito tempo ali na região do Novo México ele tinha uma o era o irmão dele eu não sei tinha uma fazenda naquela área aquela rancho ranchão e aí ele falou eu acho que o lugar ideal é naquela região do Novo México ali bora pra lá vamos aí chegou lá achou uma região aqui interessante porque é fechada aqui tem essas montanhas aqui tem um vale aqui acho que aqui bem isolado não chega ninguém chama Los Alamos povoadozinho de nada né tinha uma escolinha ali e aí eu sei que quando selecionou e aí o Leslie Groves tinha basicamente um cheque em branco pra poder comprar a terra e desapropriar e tirar todo mundo que precisasse vamos construir o laboratório aqui vamos e o Oppenheimer falou o seguinte esses caras que você está querendo trabalhar não são militares eles não estão acostumados a ficar recebendo ordem e se você começar a dar ordem pra eles como se eles fossem militares isso vai ser contraproducente sabe como é que nós vamos convencer esses caras a dar o máximo deles nós vamos ter que trazer a família deles pra cá e pra você trazer a família deles pra cá você precisa de dar uma estrutura completa de família ou seja você vai ter que construir uma cidade mano e aí ele construiu a cidade foi construído em meses igreja supermercado escola porra toda construiu e aí no começo de 43 o negócio começou a funcionar duro realmente começou a funcionar seriamente aí eles começaram a pensar começaram a pensar em design priorizando a questão da arma de plutônio porque enfim o material era muito mais fissionável quer dizer muito mais fácil de ser obtido o plutônio eles começaram a priorizar isso aí só que um dos caras lá que eu esqueci o nome agora quem foi fez uns cálculos fez uns cálculos e percebeu que no tipo de design que eles procura por gentileza aí procura por gentileza a bomba Thin Man homem magro eles perceberam que é o seguinte a tentativa que eles estavam fazendo nessa época era de juntar dois corpos de massa crítica em alta velocidade dentro de uma arma que se chamava de gun type que era como se fosse uma arma disparada aqui e chocar com isso aqui chocar com isso aqui e aí o que é isso esse é o design da Thin Man é o primeiro tipo de arma nuclear que foi teorizado o projeto foi oficialmente adotado do projeto Manhattan eu não expliquei o negócio do Manhattan porque literalmente o projeto ele começou a rodar em 1942 no escritório em Manhattan ah por isso aí tinha um andar de um prédio lá que os caras estavam trabalhando lá inclusive foi nesse escritório aí que um dia chegou o gerente da mina belga chegou o gerente da mina belga e o pessoal responsável pelo projeto estava meu Deus do céu onde é que eu vou arrumar x toneladas x mil toneladas centenas de toneladas de um mil urânio aí o cara falou por acaso está ali no porto tem meses já é meu o cara mandou então esse urânio que começou o processo todo estava estacionado no porto de Nova York sem conhecimento de ninguém cara o urânio belga entendi o projeto Manhattan ganha esse nome por conta disso porque o escritório era lá central depois ele foi pulverizado mas enfim isso aí foi o primeiro design até que um dos caras que eu esqueci o nome agora fez uns cálculos lá e assim no final de 43 ele deu essa má notícia ó é o seguinte a velocidade dos dos nêutrons pode não ser alta o suficiente ou não ser baixa o suficiente me desculpa Guilherme não é adequada não vai funcionar nossa e aí mostrou para o restante dos caras os caras fizeram os próprios cálculos lá e falaram realmente ele está certo não vai funcionar aí porra e agora o que vai fazer aí o o Oppenheimer falou preciso de reforços chamou o grupo de cientistas ingleses que estava ainda na Inglaterra e foram para os Estados Unidos para reforçar lá entre eles um alemão um alemão que veio junto refugiado também chamado Klaus Furs tem um papel grande a desempenhar depois vale a pena a gente também dizer para o pessoal que assiste podcast creio que vai ser interessante que um dos jovens talentos que trabalhou no projeto Manhattan foi um físico chamado Richard Feynman é o cara que é o ídolo do Sheldon Cooper do Big Bang Theory em diversos episódios ele menciona o Richard Feynman ele sonhou o Dr. Feynman e o Dr. Feynman ele ficou muito famoso pela última atuação dele que foi na na comissão que investigou o acidente do ônibus espacial Challenger ele que descobriu a razão pela qual o Challenger explodiu que foi os anéis de vedação que tinham congelado ele morreu meses depois de ter publicado isso mas enfim o Feynman tinha 23 anos na época ele era bastante jovem e foi colocado no projeto Manhattan porque tinha um histórico fenomenal acadêmico fenomenal era realmente um talento precoce e o Feynman ele ele se divertia né no tempo de ociosidade dele lá ele se divertia quebrando a combinação dos cofres dos colegas né dos cadeados dos colegas assim ele tentava descobrir com base nas combinações possíveis o pessoal usava tipo aniversário ou usava constantes físicas pra poder colocar nos cadeados ele descobria isso ele ia quebrava quebrava não é possível o que você fez aí e ele era muito amigo do Klaus Fuchs né o Klaus Fuchs tinha um que é esse alemão que eu falei que veio de reforço o Klaus Fuchs tinha um carro que o Feynman pegava emprestado pra visitar a esposa dele que era paciente terminal de tuberculose né lá perto em Albuquerque os dois eram muito amigos tanto que uma investigação interna do FBI sobre possíveis vazamentos de dados do projeto Manhattan o Fuchs disse que o Feynman era um possível espião por conta dessas saídas regulares dele e esse hábito de ficar quebrando o código dos cadeados lá quem era o espião? quem? o Fuchs ele era comunista cara ele foi o principal tinha outra mina mas ele era o principal vazador de dados do projeto Manhattan para a União Soviética Klaus Fuchs tá então o que aconteceu foi o seguinte foi então trocado o projeto disso aí do Thinman pelo Fatman aí busca pra gente pra gente fazer o Fatman se possível aberta tá aberta o que? aí cara foi um polaco um cara na verdade de ascendência polaca chamado George Kostiakowski que foi o cara que que propôs esse novo essa aí essa aí essa aí essa é a Fatman sim tá certo tá certo é o núcleo ali é porque ela já tem uma casca aerodinâmica aí mas o que conta mesmo é essa laranja aí tá então o que que acontece a ogiva é isso a ogiva tá ali no meio tá vendo polônio, berílio, nichieto ali tem o urânio urânio, dois, três plutônio a esfera de plutônio com o urânio no meio ali, tá vendo é a esfera de plutônio eles chamam isso de lentes explosivas esses gomos laranjas aí lentes explosivas são explosivos que são moldados milimetricamente numa forma precisa pra poder formar esse isolamento inteirinho ao redor da massa crítica de plutônio que você tá vendo ali lá no meio e esses explosivos devem detonar exatamente no mesmo instante pra fazer uma implosão é pressionar por todos os lados essa esfera de plutônio pra ela fissionar entendi ela vai ela vai pressionar isso e vai causar a fissão aí a fissão como a gente falou é o que esse nêutron que desestabiliza um núcleo que gera mais nêutrons que desestabiliza outro núcleo mais nêutrons reação em cadeia descontrolada não existe um moderador aí não existe não existe grafite não existe água pesada e o enriquecimento tá acima de 95% enriquecimento é você criar uma massa somente com aquele isótopo que é fissionável pra gerar energia nuclear por exemplo você enriquece o urânio 238 em cerca de 30% de 235 aquela massa de 1kg de 238 tem que ter 30% 300g de 235 pra gerar energia nuclear aí você modera com água você modera com grafite entendeu mas pra você fazer uma arma que hoje a agência internacional de energia atômica vigia todo mundo inclusive o brasil pra ninguém enriquecer nada acima de 30% aí se você enriquece isso acima de 90% você já gera a famosa massa crítica visionária então o esse invólucro com essas lentes explosivas isso você imagina isso ser feito nos anos 40 o maquinário e a precisão do maquinário necessárias pra fazer isso acontecer sincronizado porque nenhum pode falhar sincronizado mesmo instante isso tem que implodir tem que implodir essa esfera de plutônio então esse foi o design que o Kostiakovsky criou né e foi isso você vê no trailer inclusive a esfera está atrás do está atrás do Oppenheimer no cartaz coloca pra gente está atrás do Oppenheimer depois deixa a foto do Oppenheimer também aquela esfera que está atrás dele ela é isso aí é o design do Kostiakovsky então o isso aí é o que foi ficou pronto na verdade só em julho de 45 olha aí olha a esfera nossa está vendo então é o que ficou pronto em julho de 45 e aí como é que a gente sabe como é que a gente sabe medir o potencial destrutivo numa arma dessa era assim era o Oppenheimer não sabia dizer os físicos não sabiam dizer e aí é importante eu dizer o seguinte Oppenheimer foi um grande gerente ele foi um gerente não saiu da cabeça dele isso aí isso aí saiu da cabeça de um aglomerado de pessoas muito inteligentes muito capazes né que tinham ao seu dispor basicamente qualquer insumo que eles quisessem né então esse é o Oppenheimer tá então o Oppenheimer gerenciou isso tudo ele não seria capaz de criar isso sozinho ele não foi ele não criou isso sozinho então mas ele foi importante porque ele foi o cara que botou tanto que dizem né os relatos dizem o seguinte Oppenheimer é como se fosse uma grande abelha ele estava em todo lugar todo lugar que acontecia alguma coisa ele estava junto ele estava conferindo ele estava aprovando enfim ele não parava mas ele não é o pai assim sozinho do negócio ele é o gerente aí pra se medir o potencial o Leslie Groves ficou preocupado e como e isso aí gente qual que é o poder destrutivo desse negócio quando fechou fechou a quantidade de plutônio fechou o design da bomba mandou construir o Leslie Groves fez uma reunião e aí qual que é o poder destrutivo disso aí os caras eu acho não sei aí ele pô me fala o que você acha então eu acho acho tá que vai por exemplo de vamos colocar a unidade eu não sei que unidade que eles usaram pode ser um ou pode ser cem cara aí parece quando eu peço a opinião de alguma coisa pro Paquito pode ser qualquer coisa pode ser que sim pode ser que não mas provavelmente talvez foi mais ou menos isso que os caras falaram justo mais ou menos isso aí a resposta do Groves é o seguinte vocês estão ficando doidos como é que eu vou passar essa informação pra cima imagina imagina eu preparar uma festa de casamento é quantos convidados eu não sei se vai aparecer dez convidados ou cem convidados como é que é isso tem uma cena boa analogia tem uma cena no trailer que o que o Matt Damon tá falando com o Kylian Murphy ou seja o Leslie Groves falando com o Oppenheimer ele fala assim gente isso aí pode incendiar a atmosfera aí o Oppenheimer a chance é muito baixa o cara a chance é baixa eu espero uma resposta que seja zero zero a resposta é muito melhor a chance é muito baixa aí aí é o seguinte eles eles criaram uma forma de medir o yield né a potência da bomba eles construíram uma torre de madeira e em cima dessa torre de madeira lá em cima eles colocaram cem toneladas cem toneladas isso foi isso cem toneladas de dinamite tá cem toneladas de dinamite em cima dessa torre de madeira explodiu detonaram e aí mediram o raio de pegou o avião mediu o raio da cratera tá ok isso aqui isso aqui é 0,1 quiloton tá né cem toneladas de dinamite certo um quiloton é mil toneladas de dinamite ok isso aqui é 0,1 quiloton maravilha aí dias depois né montaram a torre com o dispositivo do Kostiakovsky montaram a torre botaram lá em cima e tal e foi num local que o Oppenheimer decidiu que ele deu o nome de Trinity né lá em perto de Alamogordo lá no Novo México aí botou isso lá é com a de Trindade de Deus talvez cara eu me lembro da explicação eu vi a explicação mas eu não me lembro agora pode ter muito bem a ver com isso aqui tu pode dar uma pesquisada aí porque Trinity Trinity Test Site porque é o nome bom na madrugada do dia 16 de julho de 1945 todo mundo que tava todo mundo foi orientado a usar um óculos tipo um óculos soldador tipo um óculos soldador e aí ficar na distância correta lá tal câmeras reguladas e vamos lá momento chave vamos detonar o único cara a bomba a mesma bomba ou uma quantidade bem menor não a bomba essa bomba ah é essa bomba esse dispositivo né porque eles tinham plutônio suficiente eles não tinham urânio ainda o suficiente tava terminando a produção do urânio pra construir uma bomba de urânio mas o plutônio eles já tinham e aí e aí eles eles começaram o procedimento tinha um cara um cara que tava observando aquilo e que falou ah danada é sem usar o óculos recusou a usar o óculos quem? o Richard Feynman tá que se recusou a usar o óculos e falou assim danada tô aqui tô no meu caminhão aqui na minha picape o vidro da picape é o suficiente pra parar a radiação gama e aí é hoje em dia ele é o Hulk né é vamos ver vamos ver isso aí fala pra Kito o nome Trinity foi inspirado por uma poesia de John Dona John Dona ah é por causa disso então agora não achei qual poesia que era deve chamar Trinity nossos poetas aí vão saber explicar tá aí o seguinte é pouco antes do sol nascer o negócio foi detonado né foi detonado e criou aquela bola de luz que fez o Feynman ter que ir escondendo debaixo do caminhão né ele se escondeu porque ele não esperava tanta luz e depois ele ficou com aquela mancha roxa no olho é né de tamanho brilho que ele enxergou ele ficou com a mancha roxa no olho durante horas assim sem conseguir enxergar direito e ele tava a uma distância muito grande né todo mundo que que observou tava com o óculos protetor e aí tudo bem deu certo é foi foi um sucesso né o Groves ficou extasiado todo mundo ficou extasiado ao contrário do que dizem né dizem que o Oppenheimer realmente ficou extasiado dizem que o Oppenheimer ficou ficou oh meu Deus não 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 foi no momento ele teve essa recaída depois né no momento ele vibrou ele vibrou ele ficou deu certo é e aí e aí com a bomba funcional né depois eles foram lá verificaram tinha o vidro o vidro o chão do deserto tinha ficado transformado em vidro né boa parte ali a torre sumiu não tinha torre mais foi foi eu se não me engano foi registrado depois pela análise da cratera um poder de aproximadamente 12 quilotons de 10 foi entre 10 e 15 quilotons e aí que foi isso e a radioatividade a radioatividade ficou né ficou lá quer dizer depois de um certo tempo que o local foi isolado foi foi permitido né ser visitado a questão é não não ficar nem em Hiroshima né não ficou tão tempo tanto tempo assim proibitivo mas o o caso é que a arma foi ficou bem sucedida né foi bem sucedida e aí ao mesmo tempo que esses preparativos finais estavam sendo feitos foi também criada a comissão de alvo a comissão de alvo muito hoje se fala que foi uma decisão do presidente Truman que assumiu a casa branca quando o Roosevelt morreu em abril e Truman tinha o que 90 dias de vice-presidente ele tinha sido eleito vice-presidente na última reeleição do Truman que tinha sido em 44 né do Truman não do Roosevelt que tinha sido em 44 então o cara tinha 90 dias de cargo o presidente morreu ele sabia zero porcaria nenhuma de bomba atômica de projeto Manhattan foi brifado né e foi informado ele o que só que o Truman ele resolveu agir pela prudência né eu não sei de nada disso enfim eu não vou ficar sabendo eu não entendo nada disso não sou físico e também eu não sou militar e eu vou deixar a guerra para os militares na verdade a ordem de usar a bomba atômica já tinha sido dada há muito tempo né isso aqui é para ser usado não é assim vamos ficar pronto e depois a gente discute se usa ou não é para usar mas você está falando de que ano então aí 45 45 Pearl Harbor é 41 tá 41 então o Truman ele desse poder poder decisório ele tinha mas ele decidiu falar assim não já está tudo certo né vai usar né isso então prossegue o plano segue a vida lá em Los Alamos foi formada a comissão de alvo e a comissão de alvo deveria escolher uma lista de cidades que deveria prioritariamente receber bombardeios atômicos né então foi confeccionada essa lista com que critério será que os caras fizeram os critérios menos povoada mais povoada cidades menos danificadas porque assim se eu fosse discutir com você que toda a campanha de bombardeio contra o Japão ela é super extensa ela começa em 44 ainda e ela acelera muito em 45 por conta do Lemei o cara que a gente estava falando aqui era um bombardeado e não recuava né é o Lemei por exemplo em março de 45 ele tomou uma atitude radical ele mandou descer os B29 que estavam causando pouquíssimo dano porque a 10 mil metros existe uma dispersão de bomba muito grande então vai abrindo tá atingindo é nada aí ele falou quer saber vamos voar 3 mil 3 mil 3 mil alcance de casa não vocês vão voar à noite vai voar à noite é vocês vão voar à noite e é o seguinte vocês não vão levar armamento defensivo também não vão tirar todo o armamento defensivo vai ficar mais leve porque vocês vão ficar mais pesado com as bombas e também porque à noite vocês vão se vocês vão dar um jeito de disparar fogo amigo vai ser muito grande a chance então tirou o armamento deixou só o armamento de cauda disponível tirou todo o armamento do avião e aí à noite eles realizaram o bombardeio de Tóquio na noite de 9 para 10 de março de 45 de março de 45 justo que foi a ação de bombardeio mais mais danosa até hoje porque em Tóquio morreram um mínimo de 100 mil pessoas nessa noite com bombardeio com bombas incendiárias que é outra característica do Lemei o Lemei quando chegou no Pacífico ele encomendou um estudo estatístico gigantesco sobre o teatro de operações sobre o inimigo dele para saber se era o mesmo inimigo que ele estava enfrentando na Europa ou não ele descobriu que não era muito diferente por exemplo cidades alemãs são feitas de alvenaria são feitas de tijolo concreto blá 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 cidades japonesas eram majoritariamente feitas de madeira pegava fogo fácil e aí eles estavam explodindo cidades de madeira com alto explosivo com TNT entendeu com explosivo tradicional sei aí usar incendiário tinha um efeito muito mais efetivo é porque na verdade atingia ali um efeito colateral digamos assim o impacto da explosão o raio atinge uma casa a casa de madeira quebrou a parede põe a parede de novo é e aí ele descobriu também que a indústria japonesa era altamente dependente de pequenos estúdios domésticos pequenas manufaturas domésticas não era centrada em grandes indústrias como a Europa conclusão dele a cidade inteira é um alvo não é só essa indústria é a cidade inteira porque o avião que está sendo produzido aqui tem um parafuso que é produzido aqui tem uma dobradiça que é produzida aqui entendeu no estúdio da dona Michico ali é isso que ele está falando então ele está colocando a cidade inteira como alvo e ele manda trocar munição por munição incendiária munição incendiária é basicamente um casulo com diversos bastonetes de fósforo que numa determinada altitude eles explodem espalham esses bastonetes de fósforo numa área grande esses bastonetes queimam por cerca de 3, 4 minutos caem em cima no telhado daquele um abraço um abraço então foi criado uma grande fogueira em Tóquio nessa noite de 9 para 10 tanto que os rios atingiram temperatura de fervura em alguns pontos porra sabe foram os incêndios mais quentes já iniciados na terra até a primeira explosão atômica as temperaturas da primeira explosão atômica então o eu conversei na época eu conversei com um navegador que participou desse ataque chamado Seymour Appleby ele me deu um depoimento dizendo que ele estava na terceira e última leva de B-29 que atingiram Tóquio nesta noite e ele como navegador ficava ali na frente tinha que ler mapa estava no escuro aquilo tudo e aí a partir de certo momento o piloto dele orientou olha para frente você não precisa mais de mapa tinha um brilho no horizonte que era a cidade inteiramente em chamas e aí eles receberam por rádio quando estavam chegando eles receberam por rádio uma orientação que dizia o seguinte sabe suas áreas designadas de bombardeio esquece joga bomba onde estiver escuro nossa que onde está escuro é onde não está pegando fogo então aí todo mundo achou uma área escura e jogou as bombas lá foi assim foi 160% de destruição tinha área prevista para destruição e foi 160% de destruição então foi muito destrutivo sabe os ataques atômicos são mais famosos mas não mataram tanta gente quanto o Tóquio esse matou mais é porque foi em Tóquio também é e aí então é o seguinte como o Tóquio estava destruída basicamente destruída Tóquio não foi considerado um alvo mas por que não a Alemanha não estava pronto a Alemanha se rendeu em maio a bomba ficou pronta em julho e o Japão não se rendeu e o Japão não se rendeu o Japão não se rendeu apesar de uma declaração de hipótese ter sido emitida dando um ultimato ao Japão para se render e o Japão ignorou mas ele continuou com algumas ações mesmo depois continuou continuou então o que aconteceu a comissão de alvo decidiu que a primeira cidade a ser bombardeada desculpa deveria ser a cidade de Kyoto que curiosamente não tinha tomado nenhuma bomba até o momento por que? porque Kyoto é considerada a capital espiritual do Japão é onde a antiga literatura japonesa toda a história japonesa está armazenada tem uns templos mais sagrados enfim é toda aquela cidade sagrada para a cultura japonesa é Kyoto e Kyoto Hiroshima Kokura Niigata Kyoto Hiroshima Kokura Niigata tinha um outro alvo que eu não me lembro agora qual cinco alvos todos os outros alvos já tinham recebido bombas numa escala menor ou maior mas as que foram menos bombardeadas no caso Hiroshima foram priorizadas porque eles queriam realmente medir o poder destrutivo da bomba numa cidade não escombros então eles queriam ver o que dava realmente e Hiroshima ao contrário do que muito se fala Hiroshima era sim um alvo militar tinha quartel general de exército de área era uma cidade industrial entendeu uma cidade industrial era era um polo importante para o esforço de guerra japonês inclusive tinha um campo de prisioneiros americanos lá então Hiroshima é uma cidade em porte razoável foi escolhida por isso e as outras também as outras seguintes também com características parecidas quando esta lista foi submetida a casa branca e chegou às mãos do secretário de guerra o secretário de guerra informalmente comentou sobre a lista com a esposa e a esposa dele ficou furiosa quando ela viu Kyoto no primeiro lugar porque eles tinham passado lua de mel em Kyoto e ela determinantemente proibiu que Kyoto fosse bombardeada o que o secretário de guerra fez? ele vetou Kyoto quando ele vetou Kyoto Hiroshima passou para o primeiro lugar e aí como ficou vacante o quinto entrou uma nova cidade Nagasaki Nagasaki e porque não as outras anteriores vou te explicar a bomba que foi lançada sobre Hiroshima era uma bomba do tipo foi apelidada de little boy tenta achar little boy que era uma bomba do tipo gun type aquela primeira que eu falei que tinha que impactar dois dois corpos mas ela tinha um outro tipo de núcleo que era o núcleo de urânio 235 e aí os cálculos para o urânio 235 favoreciam esse tipo de dispositivo tá vendo? então urânio 235 os dois ali tinham um detonador e aí você faz os dois chocarem esse tipo de detonação foi considerado adequada para o núcleo de urânio 235 pelas particularidades do elemento importante isso aí foi ser testado na prática porque não tinha sido testado não existia material o suficiente para fazer um teste então foi testado na prática em Hiroshima foi levado então só essa bomba para lá no início foi foi levada essa bomba e foi levada para Tinian nas Ilhas Marianas foi transportada para lá por navio e aí chegou em Tinian o Japão não sabia disso ele foi avisar vamos te bombardear com inclusive tinha gente que tinha gente que era favorável esse aviso prévio vamos avisar os caras vamos jogar na Bahia da cidade que aí todo mundo vê e fica alertado não é o alvo é a cidade então aí não teve evacuação nada 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 então foi escolhida no começo de 1945 foi escolhida uma unidade de bombardeio de B-29 que passou a ser conhecida como 409 grupo composto 509 grupo composto 509 que era uma unidade composta de aviadores altamente experientes aviadores de bombardeio altamente experientes entre eles um coronel que assumiu o comando da unidade chamado Paul Tibbetts que já tinha participado de numerosas missões na Europa então Paul Tibbetts ele recebeu a incumbência de treinar essa unidade para poder utilizar esses dispositivos que eles não sabiam que dispositivos que eram simplesmente deram as dimensões os aviões foram modificados foram unidos os dois porões de bomba foram unidos num só e esses aviões passaram a ser conhecidos como silver plates eram B-29s especiais para carregar esse tipo de armamento e aí esses B-29s ali para o meio de 45 também em junho e julho eles foram enviados para Tinian estavam nos Estados Unidos foram enviados para Tinian e o Paul Tibbetts baseou batizou o avião dele com o nome da mãe Enola Gay Tibbetts o nome da mãe dele era Enola Gay Tibbetts então Enola G Tibbetts como eles fazem lá então Enola Gay o dispositivo chegou lá no final de julho e aí ele foi ele foi carregado nesse B-29 e esse B-29 decolou na madrugada do dia 6 de agosto rumo a Hiroshima porém outros três B-29 já tinham decolado antes um B-29 rumo Hiroshima outro B-29 rumo Kokura outro B-29 rumo Nagasaki eram os B-29 meteorológicos por quê? porque era necessário fazer uma previsão meteorológica visto que foi proibido o bombardeio por radar tinha que ser bombardeio visual se a cidade tivesse encoberta tinha um alvo secundário se esse tivesse encoberto também tinha um alvo terciário mas por que não usar o radar? precisão eles queriam precisão assim o maior possível e aí eles eles o B-29 Straight Flush conversei inclusive com a filha do copiloto esses dias no facebook achei ela o B-29 Straight Flush ele sobrevoou mais ou menos às 7 da manhã 7 e 30 sobrevoou Hiroshima sozinho soou um alarme em cima de Hiroshima e aí o pessoal se abrigou e aí depois escutaram um único avião aí saiu ah é um aviãozinho só achando que era um ataque danada é porque avião normalmente esses ataques é o que? 50 100 200 e aí um só quando o alarme soou uma hora depois muita gente decidiu ignorar também por conta do alarme do Straight Flush mas esse Straight Flush não soltou nada? não era o avião meteorológico ele estava lá para dizer se o tempo estava bom ou não entendi e o Straight Flush disse tempo aberto sobre o álcool primário e foi embora foi embora aí o Enola Gay ele chegou acompanhado de acompanhado de dois outros B-29s o The Great Artist e o Necessary Evil um era um avião de olha o nome Necessary Evil nossa um era um avião de de aferição científica carregando diversos instrumentos e o outro era um avião de fotografia ele deveria registrar o ocorrido com foto e vídeo e aí os três rumaram para Hiroshima o navegador foi o último da tripulação original remanescente a falecer que é o Van Kirk esqueci o primeiro nome dele mas era o sobrenome dele era Van Kirk é Dutch Van Kirk então Dutch Van Kirk navegador colocou o avião em cima na cidade o Thomas Fairby que era o bombardeador um excelente bombardeador diga-se de passagem por isso foi escolhido para missão primária ele tinha como alvo uma ponte chamada Ponte Ayoi coloca pra gente por gentileza Ayoi Bridge em Hiroshima ia ser o epicentro da bagaça uma ponte em T ela existe ainda claro que fizeram outra é óbvio o que era essa ponte já foi aí aí o Fairby cara ele ele através da mira de bombardeio ele conseguiu ele conseguiu colocar o avião perfeitamente em cima do álcool né e aí Ayoi Ayoi é essa aí essa ponte aí é aí é esse era o marco zero do negócio né então ele lançou instantaneamente o Tibetes faz uma manobra evasiva né puxa o avião puxa o avião pra um lado inclusive fazendo como se fosse uma uma um mergulho como se fosse um mergulho pra baixo é pra tirar o avião pra tirar o avião do rum porque pra baixo ele ganha velocidade depois ele vai só então aí ele faz essa manobra e aí a a bomba cai vai caindo ela tá ela tá ela tem um emissor de rádio né que vai medindo a distância o tempo inteiro ela tá regulada pra explodir a 600 metros ah não é com choque? não é com choque ela tá regulada pra explodir porque se ela se ela se ela explode no chão o impacto dela é menor porque o chão vai absorver grande parte do local né então faz sentido é aí a 600 metros ela explode e aí cara é assim é um sol na terra é é primeira coisa que que acontece é que chega né é é a radiação radiação alfa beta gama x né e aí somente quem tá abrigado hipoteticamente debaixo do solo num abrigo de concreto e tal que vai escapar disso o resto mas assim instantaneamente depois vem a luz né e a luz é tão intensa tão intensa mas é sol mesmo tipo sol é sol mesmo é tão intensa que ela vaporiza as pessoas nossa entendeu ela vaporiza então lá em Hiroshima tem as sombras da galera que foi passou a não existir mais cara que e aí só ficou impresso o chão né porque a luz iluminou aquilo tudo e fez uma sombra onde tava o cara é em seguida você tem é o o calor né calor gigantesco da explosão que vai vai derreter vai derreter a vai derreter poste vai derreter estrutura de prédio vai derreter carro metal tudo tudo e aí por fim por fim você tem a onda de choque a onda de choque ela ela decorrente da liberação energética ela é bem depois é quase como se fosse tudo sincronizado né não tô falando assim de milissecundos é a onda de choque faz vai criar um gigantesco vácuo né então é esse vácuo que vai causar isso aí a destruição completa total da cidade até um certo ponto mas tudo que vai volta volta então tem um vácuo né vácuo tem que ser preenchido ela volta com a mesma velocidade e tem aqueles vídeos já dos anos 50 os testes atômicos que mostram a casa fazendo assim é depois ela né é verdade ela volta é aí quando volta ela volta arrastando tudo que ela explodiu que ela afastou ela volta o vácuo vai ter que ser preenchido ela volta arrastando tudo e aquilo é sugado pra cima aí que vem o cogumelo né e aí você forma o cogumelo você vê que os cogumelos sobem né é sobem então são aqueles detritos que são sugados pra cima e formam aquele cogumelo que aí enfim aerodinamicamente vai subindo daquela forma né e aqueles detritos todos estão carregados com a radioatividade altíssima com elementos subprodutos da fissão elementos altamente radioativos com vida meia vida de centenas de milhares de anos alguns e que vão ser arrastados pelo vento nossa entendeu isso aí cria o quinto e último efeito que é a famosa cinza nuclear ou popularmente como a gente conhece o fallout lembra do jogo? sim é isso é o fallout é isso fallout então o aquilo vai cair numa região que vai ser delimitada basicamente pela direção do vento e no caso de Hiroshima um fenômeno único aconteceu porque a atmosfera estava muito úmida e caiu e houve precipitação nesse dia isso é chuva né então boa parte da cinza nuclear ela caiu de volta na cidade na forma da infame chuva negra ah isso é chuva chuva preta todos os pingos d'água carregados daqueles daquelas partículas chuva preta e você imagina o que estava acontecendo com aquelas pessoas que basicamente viraram zumbis né com a pele caindo dos braços do corpo e que estavam com aqueles ferimentos abertos todos ali né você imagina queimaduras abertas o quanto que devia doer e uma chuva cair é o quanto que aquilo não é um sinal de alívio né só que a chuva negra chuva negra chuva altamente radioativa e aí isso piorou a situação deles né então o número de mortos em Hiroshima foi de cerca estima-se cerca de 70 mil pessoas na cidade a cidade foi destruída em cheio porque o Fairby atingiu o ponto zero com o lançamento da bomba deles a pessoa que realmente viu dentro do Enola Gay a pessoa que realmente viu a coluna de fumaça subindo foi o artilheiro de ré o único cara que viu foi o artilheiro de ré ele tirou uma foto e a missão foi considerada o que eles chamam de textbook mission a missão foi perfeita foi executada exatamente como planejado teve nenhum desvio nenhum desvio foi perfeito o cara previu da forma e executou da mesma forma o Tibets ele tinha essa característica de ser um aviador muito preciso então ele fez exatamente o que foi planejado aí se esperou o resultado a reação do alto comando japonês que se reunia diariamente nessa época num bunker em Tóquio lá e tinha lá tanto o imperador quanto o chefe da marinha o chefe do exército o primeiro ministro ministro de relações exteriores esses caras aí e a conclusão dos caras foi que só existe uma dessa ah os caras não acreditavam que tinha uma isso aí é coisa que só tem uma eles não vão conseguir fazer outra e sabe por que o raciocínio dos caras que muita gente ignora é o seguinte o Japão já estava destruído cara não foi uma grande novidade uma cidade dele ser obliterada o país estava obliterado então era só mais um dia era só mais um evento caramba entendeu era só mais um evento e aí chegou a ideia de alguém falando ah isso aí é só uma que eles têm não vamos nos render não calma calma não vamos nos precipitar é como alguém tinha tinha visto que pessoas que estavam usando branco numa numa certa distância do afastamento da área da explosão tinham sofrido menos eles inclusive instruíram o exército a distribuir coberturas brancas como se fossem mantos brancos para os caras ficarem mais imunes aos efeitos desta nova bomba nova bomba porque os japoneses eles na verdade tinham um tinham um plano o plano deles era utilizar a União Soviética que ainda era neutra na guerra contra o Japão como mediadora uma futura mediadora com os Estados Unidos eles queriam resistir ao máximo para forçar a invasão anfíbia do Japão pelos Estados Unidos e como os Estados Unidos como assim eles queriam forçar um novo dia D no Japão para que entendeu para causar um número de baixas tão grande mas tão monstruoso tão monstruoso que a opinião pública americana se voltaria contra a guerra entendi forçasse o governo a negociar entende então e baseado no que foi a invasão de Okinawa que aconteceu em abril que é uma ilha que faz parte do Japão na verdade é parte do Japão e é uma ilha que ficou meses para ser conquistada e demandou uma taxa altíssima de mortos norte-americanos feridos porque os japoneses eles envolveram a população civil cara eles mandaram os caras sabe mulher usar granada e abraçar soldados e se explodir criança entendeu então foi uma situação de inferno mesmo depois vocês se lembrem aí do episódio 9 daquela minissérie The Pacific vocês vão ver cena tristíssima a mulher com o bebê com o bebê no colo e ela abre o kimono assim ela está toda minada de dinamite é então o seguinte os líderes americanos estavam com essa na cabeça meu Deus do céu se essa ilha deu esse trabalho para poder ser dominada o que vai acontecer se a gente invadir o Japão é aí ninguém teve pudor em usar bomba atômica queriam resolver logo vão resolver seguir logo o Limei falou mano é quanto estiver eu vou jogar lá em Washington a preocupação era as projeções tinha projeção tinha projeção que foi feita nessa operação Olympic Corona que deveria inclusive começar em 45 mas terminar em 46 que projetava um milhão de baixas americanas americanas então o plano do japonês era usar a União Soviética como mediador disso aí e aí algumas coisas muitas coisas aconteceram entre o dia 6 e o dia 9 entre essas coisas aconteceu os últimos estágios de preparação da União Soviética para a invasão da Manchúria eles de forma bem silenciosamente acumularam na fronteira soviética no oriente com a Manchúria chinesa um exército poderosíssimo que invadiu a Manchúria na madrugada de 8 para 9 madrugada de 8 para 9 então enquanto os soviéticos estavam jogando o jogo ali com o embaixador japonês em Moscou não vamos conversar eu vou tentar mediar isso para você preparativos de guerra estavam sendo feitos a todo vapor então na manhã do dia ao mesmo tempo que os soviéticos invadiam a Manchúria a segunda missão atômica que estava programada para o dia 15 se não me engano de agosto foi adiantada para o dia 9 porque tinha uma previsão meteorológica que indicava 5 dias de tempo ruim a partir do dia 10 ela foi adiantada para o dia 9 e aí no dia 9 decolou esse B-29 boxcar pilotado por esse piloto chamado Charles Sweeney que carregava a Fatman que era aquela que a gente viu anterior a de Plutone já testada lá nos Estados Unidos por que eles não jogaram essa primeiro? porque eles queriam testar a outra não tinha sido testada essa já tinha sido testada eles estavam com pressa de testar a outra e aí a Fatman ela ela foi ela foi carregada nesse B-29 e ele foi levado voou essa aí essa aí mesmo ela ela foi decolou né decolou e aí os aviões meteorológicos indicavam baixa visibilidade não tempo ruim mas fechado mas baixa visibilidade no alvo primário o alvo primário era Cocura ah tá Cocura então baixa visibilidade no alvo primário Charles Sweeney falou vamos lá chegou em cima de Cocura tempo totalmente fechado o bombardeador dele não estão enxergando nada não estão enxergando nada não estão enxergando nada não temos liberação para bombardear para o radar ele ficou rodando em cima de Cocura um bom tempo até que ele decidiu vou para Nagasaki ele foi para Nagasaki alvo secundário que também tinham dito baixa visibilidade como eu falei tinha essa frente de mau tempo chegando no dia 10 entendi então o quando eles chegaram acima de Nagasaki novamente o bombardeador eu não estou enxergando nada e o Sweeney meu Deus do céu o que vai acontecer se eu voltar com esta porcaria e aí segundo o que se conta foi em uma das últimas passagens e o Sweeney a partir desse ponto ele já desobedeceu ordens do Tibets que o Tibets disse você tem até certo ponto para poder bombardear senão você vai voltar nós vamos desarmar ela você vai voltar entendeu entendeu e ele queria porque queria lançar a bomba porque pô senão ele seria um fracassado vamos dizer assim é numa das últimas passagens ou última passagem o bombardeador do Sweeney falou tô vendo a cidade ele não falou tô vendo algo ele falou tô vendo a cidade o Sweeney fala lança eles lançaram a bomba só que era uma periferia da cidade então o Sweeney ele não atingiu o alvo o alvo Marco Zero ele não atingiu o Marco Zero ele atingiu a periferia da cidade porque ele atingiu a periferia da cidade o dano que ele causou não foi tão grande quanto em em Hiroshima o bombardeio de Nagasaki vitimou cerca de 40 mil pessoas então a destruição não foi tão grande quanto Hiroshima e o B-29 do Sweeney tava tão curto em combustível que ele não tinha como pousar nas Marianas que era o ponto principal o porto principal dele a base principal não tinha como ele pousar em Iwojima que ficava meio caminho das Marianas pro Japão que era considerado o alternativo ele não tinha combustível pra chegar no alternativo ele teve que pousar em Okinawa que tava 500 quilômetros numa pista que tava ainda incompleta então o cara chegou assim no cheiro da gasolina lá pousou e tomou um senhor do esporro do Tibets pela imprudência podia ter muito bem causado um acidente fatal com a tripulação né e aí e errou o alvo enfim fez um bocado de coisa errada o cara tomou um ar aí aí o que que acontece naquela manhã o alto comando imperial tava se reunindo no meio da reunião eles tinham o tópico principal de que a União Soviética havia invadido a Manchura tinha declarado guerra a eles e o plano de usar a União Soviética como mediadora já tinha ido pras cuculhas não tem como mais e agora o que que nós vamos fazer no meio da reunião chega o estafeta lá com uma noticiazinha um pouco desalentadora os americanos lançaram outra bomba sobre Nagasaki e agora agora você tem um problema gigantesco na mão é uma cidade a cada três dias no mínimo e é o seguinte com o soviético não tem negociação com o soviético não tem negociação vai virar república socialista popular no Japão e aí uma situação curiosa acontece começa nesse momento já as conversas através de de países neutros ainda tipo Suécia Argentina começam as trocas diplomáticas entre japoneses e americanos dizendo vamos embora negociar rapidinho aqui uma rendição porque aí os dois lados já começam a sentir a pressa para isso primeiro os japoneses tem uma pressa terrível porque se os se os soviéticos se a gente demora os soviéticos nos atacam no Japão eles tomam o Japão e os americanos se a gente demorar para negociar com os japoneses os soviéticos atacam o Japão e nós ficamos com o meio Japão então eles chegam num acordo que é o seguinte a rendição sua é incondicional mas tem uma condição que os japoneses tentam impor assim precisamos disso mantenha o imperador mantém o imperador isso é o que manter o imperador significa manter o estado manter a tradição manter aquele japãozão de dois mil anos não fragmentar agora o resto vocês querem ocupar faz pode colocar base militar e aí faz o que quiser e aí é nesse ponto que eles chegam no acordo e lá em Washington a própria Casa Branca concorda e alguns caras falam pô mas foi o imperador que autorizou o Pearl Harbor e os outros falam assim mas você quer tirar o imperador você sabe o que vai acontecer vai acontecer um vazio de poder começa o Partido Comunista do Japão vira uma República Socialista do Japão e acabou pra nós e aí os caras então tá então mantém esse imperador acaba com essa porra aí rapidamente são autorizados os primeiros voos e curiosamente o Limei é um dos primeiros caras que vai pro Japão num dos B-29 pousa lá ele sai inclusive tem uma foto dele com uma pistola com uma pistola no coldre e ele fala assim que é curioso cara que ontem eu tava lá no meu QG em Tinian e na noite seguinte tô eu aqui numa fogueira cercado de soldados japoneses me olhando nossa e numa base lá no Japão enfim mas eles ocuparam o Japão inteiro ocupou de norte a sul antes que os russos pudessem fazer isso e os russos fizeram o que? eles desembarcaram naquelas ilhas ao norte do Japão chamado Ilhas Kurilas que eles ocupam até hoje eles na verdade anexaram aquilo à Rússia e é um problema diplomático entre Japão e Rússia essa questão de essas ilhas Kurilas perdeu e mesmo depois da declaração de rendição japonesa pública os soviéticos continuaram a descer ocupando as ilhas que estavam desocupadas pelos americanos até conseguir ocupar a última delas e aí no final das contas eles só não desembarcaram em Hokkaido que é a ilha mais ao norte do Japão a grande mais ao norte do Japão porque já estava ocupada e o representante soviético junto à ocupação norte-americana que o grande chefe da ocupação é o general MacArthur ele disse ele chegou a sugerir para o MacArthur que Hokkaido deveria ser zona de ocupação soviética e o MacArthur negou veementemente não, não vai não isso aqui é ocupação norte-americana e acabou então assim por essa decisão o Japão hoje continua com aquele formato original menos as ilhas curilas então aí você tem no final de 45 uma produção média de dois dispositivos por mês dois, três dispositivos por mês novos dispositivos fazendo com que no final de 1945 os Estados Unidos já tenham na base de 10 a 15 ogivas e a União Soviética já está bem adiantada pelo menos na teoria no final da guerra eles já iniciam o Stalin dá o controle do projeto para o executor maior dele que é o Lavrent Beria o chefe do NKVD que depois se torna KGB que hoje é FSB o Lavrent Beria é o cara que tem a carta branca para fazer o que quiser na União Soviética solta prende mata enfim preserva tudo então é ele que gerencia o projeto da bomba atômica e ele coloca a gente para poder minerar urânio fazer isso fazer aquilo fazer aquilo resultado em quatro anos quatro anos em 49 os soviéticos explodem a primeira bomba atômica deles em 49 onde ah numa região aliática mais teste é eles explodem a primeira bomba atômica deles ali se eu não me engano é para aquela área do Cazaquistão mesmo mais desértica ali mais para o leste mesmo não me lembro agora o teste site correto mas enfim é lá que acontece e aí você já tem você já se configura esse mundo bipolar realmente da Guerra Fria duas grandes potências nucleares e os Estados Unidos fazem a operação Crossroads em 46 que escolhe Bikini como como local de testes e posteriormente em 52 52 eles detonam em Bikini a primeira bomba a primeira bomba de hidrogênio a bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear ela não é só uma bomba de fissão ela é de fusão porque o hidrogênio a altíssimas temperaturas nós estamos falando de sol tipo sol dois hidrogênios se fundem ao invés de o urânio fissionar dois hidrogênios se fundem libera uma quantidade de energia muito maior do que a fissão do urânio só que essa reação ela só é iniciada com uma temperatura brutal então é um húngaro e um polaco não sei se é Vladimir Ulam ele tem um primeiro nome você consegue pesquisar pra mim Ulam U-L-A-M qual que é o primeiro nome dele não sei se é Vladimir é alguma coisa é um polonês com esse húngaro que é o Eduard Teller então é um dispositivo chamado de Ulam Teller ou Teller Ulam dispositivo Teller Ulam que é a bomba de hidrogênio é essencialmente uma bomba de fissão atômica que é cercada por um invólucro de hidrogênio então é necessário uma bomba atômica pra iniciar uma reação termonuclear que se chama de termonuclear porque é uma fusão aí que a gente entra na casa do Megaton que é um milhão de toneladas de TNT imagina dinamite fala Pakito Stanislav Ulam Stanislav Ulam é Júlio é o seguinte cara olha poucas vezes eu vi alguém com essa capacidade absurda de contar as paradas cara é incrível como a gente fica ligado na história mas a gente tem horário aqui eu convido você a voltar mais algumas vezes porque tem muita história de guerra e coisa que a gente precisa falar cara tá marcado pode contar com isso eu deixo a voz do povo se o povo quiser diga ao povo que eu volto então fechou eu vou fazer mais um xixi manda umas duas perguntas para o Kito e vamos para as três perguntas finais porque a gente tem uma live à noite é isso aí bora lá tinha uma pergunta aqui para o Vilela na verdade mas deixa ele voltar ou eu respondo por ele também o que eu acho o José Pinobre ele mandou aqui fala Júlio percebo que você estabelece uma conexão muito forte entre guerras e tecnologia mas a pergunta é de que forma a inteligência artificial poderia impactar em uma guerra aí ele mandou saudades bom cara são muitas as formas que a inteligência artificial pode impactar em uma guerra por exemplo inteligência artificial melhora processos que hoje a gente faz de maneira manual na medicina por exemplo como que você detecta um câncer na pessoa você tem que fazer diversos exames e esses exames detectam alguns sinais esses sinais são interpretados por um médico que diz esse cara aqui tem uma alta tendência de desenvolver um câncer de tal região a inteligência artificial faz isso com uma eficiência muito maior ela consegue detectar sinais de câncer com uma facilidade imensamente maior então da mesma forma por exemplo analisar analisar um campo de batalha e detectar alvos por exemplo alvos camuflados alvos semi semi-ocultos ou ocultos eventualmente ela vai ser melhor em fazer isso do que o olho do operador inteligência artificial ela pode analisar o campo de batalha e determinar com uma chance bem grande qual que é o ponto mais frágil de uma linha de defesa cara são tantas aplicações eu nunca parei para pensar nisso mas com certeza vai mudar já está já está mudando a gente não tem noção do que é inteligência artificial de verdade porque historicamente as maiores inovações tecnológicas partem de onde partem dos departamentos de defesa uso militar partem do uso militar então a gente está brincando com o chat GPT os caras já estão usando faz tempo eu não sei para mim eu acho que é o seguinte se a gente está vendo chat GPT filho eu não sei o que chinês americano tem guardado o que eles já tem à disposição deles e há quanto tempo eu não diria que chat GPT é o topo da evolução disso aí atualmente não só que não é para o nosso bico total fala qual é a pergunta para mim o Paquetos o Cris que perguntou se você não tem um presente para dar para o nosso convidado eu falei para você que era no final pedi para você então guarda para o final tem mais uma só aqui do Celso Menezes grande Celso Menezes ganhou o Proac junto com você conheço o Celso grande amigo ele falou que o Julio foi importantíssimo na pesquisa da minha HQ Jambox que ganhou o primeiro Proac junto com o Vilela e o Joaquim Po na época a gente queria trabalhar no SNL da RedeTV acabei trabalhando no teste de fidelidade grande abraço olha isso você vê o que foi fechou Julio obrigado demais pelo papo como eu disse vai ter que voltar porque tem muita coisa para falar e como vocês perceberam em casa só para falar de Oppenheimer e a bomba imagina todo o contexto que ele deu cara eu fiquei com mais vontade de assistir o filme agora com certeza eu vi umas duas críticas extremamente positivas falando bem é é um filme que a gente vai ter que conferir falam que o Nolan é tão perfeccionista que ele deve ter explodido uma bomba deve ter detonado uma bomba de verdade ele fala assim Nolan sai uma manchete Nolan não usa CGI imagem imaginada do computador para obter explosão nuclear ué como assim cara ele usou apenas uma bomba atômica foi isso não é isso é uma grande piada tá bom mas assim é porque o cara realmente deve ter explodido algo grande ali para aparecer pegado uns ângulos e lá até que conseguir o efeito com certeza o efeito adequado é deve ser né é eu não imagino outra coisa se você não usou CGI você vai fazer como uma explosão nuclear não é autorizado mais total então se prepare para as três perguntas finais agradecer demais tua presença cara fiquei aqui vidrado no papo tenho muito mais questões vamos fazer de repente um especial sobre Vietnã também guerra do Vietnã que é uma coisa que o pessoal pede bastante a gente já tem um engatilhado sobre revolução francesa então vamos depois destrinchar algumas dessas batalhas ou guerras que a gente falou Paquito agradecer a você tem um rapaz aí do lado quem que é o rapaz aí do lado é o Google é o Google agradecer ao Google Joe Google hey Google aqui está o seu presente da Insider rapaz não sei o que vem não sei se vem cueca se é camisa camisa sempre vem olha olha o que que veio eu ganhei uma cueca uma cuequita usada inclusive porque o Paquito usa as cuecas ele prova né e usa com etiqueta inclusive ele não tira não tira a etiqueta não é novinha é novinha é novinha depois você vai autografar ela para mim exato e tem a camisa aí também Júlio é o seguinte a primeira pergunta é o seguinte falamos um pouquinho cadê essa é demais é a Tech Shirt Tech Shirt tecnologia de Roswell exato e a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida cara da tua carreira da tua vida eu te diria que foi pouco depois de eu me graduar graduar na faculdade eu não sou formado em história eu sou formado em computação eu tenho até uma pós-graduação em história mas eu sempre costumo dizer que meus amigos que são para mim as grandes referências nessa área de história militar acabam que não são historiadores de formação são historiadores de paixão total mas eu eu passei por um período assim apertado depois da minha faculdade perdi uma uma grana num péssimo investimento que eu fiz é mesmo que eu tinha acumulado pirâmide é uma pirâmide financeira coisa de moleque juvenil quer ganhar dinheiro fácil rápido e aí meu dinheiro que eu tinha o resto eu tinha uma empresa na época de informática eu tinha dois sócios acabou que eu fiquei sozinho na empresa e aí cara estava naquela situação meio assim vida ou morte e aí eu consegui vender um eu consegui vender um laboratório se não me engano de 15 máquinas 15 ou 20 máquinas para uma faculdade da cidade eu vendi o cara me pagou me pagou com um cheque cheques predatados na época cheques predatados coisas que as pessoas hoje não entendem não faz ideia é cheques predatados e aí o seguinte o cara tinha ele não me informou isso a princípio mas ele tinha uma uma um exame uma avaliação do MEC que havia uns caras do MEC para avaliar a faculdade lá né e essa faculdade precisava de ser avaliada e aí tinha lá um mínimo de máquinas que tinha que ter eu fechei o esses computadores com a empresa de Ribeirão Preto que era a minha fornecedora e aí eu fiz a conta e aí iria chegar os computadores um dia dois dias antes desses avaliadores chegarem só que aí inadvertidamente deu um feriado aqui em São Paulo e os computadores ficaram no meio do caminho né paralisou e aí ficou no meio do caminho feriado resultado no fim das contas assim dois dias antes do ocorrido o o dono da faculdade me telefona né e eu falo com ele que tinha uma possibilidade grande dos computadores não chegarem na na data que ele queria ele me fala assim então eu vou assustar os cheques mano aí cara foi a primeira noite da minha vida que eu não dormi que eu fiquei olhando pro teto né eu fiquei olhando pro teto e pensando 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 nossa isso assustaram o cheque eu não ouvia isso há quanto tempo assustaram o cheque chegou a poeira chegou a subir né mas enfim aí aí eu 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 tive uma ideia pouco antes assim do amanhecer né e eu falei liguei pro cara primeira coisa da manhã eu falei assim quantos computadores você precisa pra essa avaliação ele falou assim eu preciso de no mínimo quatro eu falei eu vou resolver o que que me deu na telha eu vou alugar esses computadores porra eu fui numa lan house coisas que existiam sim fui numa lan house e eu falei pro cara assim cara eu quero alugar seus computadores por 24 horas o cara falou assim alugar o que que é isso mano alugar nunca vi falar isso alugar computador eu falei é mano alugar eu tô precisando ir pra um evento eu não quero esses computadores eu quero alugar pra utilizar e depois eu te devolvo o cara falou porra nunca fiz isso quanto que eu vou te cobrar eu nem sei mano nem sei aí o cara falou assim no final da semana mano sei lá tipo 80 real tá bom eu falei porra tá tá bom tá tipo graças a Deus tá bom tá bom vai lá eu vou separar as quatro aí pra mim separo peguei o carro e era computador de CRT na época monitor de tubo meu Deus fósforo verde ou não não fósforo verde não mas era monitor de tubo era monitor o que que era um 386 486 era Pentium isso era 2007 2007 e aí eu coloquei esses quatro computadores no carro e levei lá pra pra faculdade liguei eles todos deixei tudo lá ainda botei a logomarca da faculdade no background dia seguinte chegou a galera do Mac avaliou foram embora o cara falou ok eu tirei as máquinas no dia seguinte chegaram as 15 máquinas eu tirei as 15 máquinas fui lá pra descarregar o caminhão quando eu coloquei essas 15 máquinas lá dentro que eu nem pude montar coloquei as 15 máquinas lá dentro fechei eu dei um respiro de alívio nossa puta que pai eu nunca tinha passado por isso eu acho que foi quase morreu quase morte foi uma quase morte quando você vê escuta as trombetas ali foi uma experiência de quase morte então esse eu creio que foi o momento mais baixo depois disso eu engatei algumas outras coisas fiz uma pós-graduação quando eu fiz uma pós-graduação eu me capacitei a ser professor e aí as ofertas apareceram três de uma vez a vida seguiu outro rumo mas essa foi essa foi foi braba a segunda pergunta é o seguinte falamos aí sobre morte você vai morrer um dia eu também o Paquito talvez não talvez ele seja imortal uma campanha aí pra matar o Paquito não matar não a gente congela eu sou criogenia no Paquito gostei aceito eu gosto de frio descongela você daqui a 50 anos 5 mil anos 5 mil anos ninguém sabe esse vídeo vai ficar pra cima na internet então manda um recado pro pessoal do futuro que tá vindo daqui a 239 anos aqui no futuro e eles querem saber quais seriam suas últimas palavras meu epitáfio bom eu gostaria que minhas últimas palavras eu tenho uma das minhas músicas preferidas que é o My Way do Sinatra conhece My Way do Sinatra e ele diz o seguinte que I did it my way eu consegui fazer as coisas do meu jeito então talvez seja um bom epitáfio uma coisa que eu me sentiria satisfeito que tivesse escrito na lápide ele conseguiu ele deu um jeito do jeito dele ele viveu do jeito dele ou ele fez as coisas do jeito dele é pra poucos eu sei é ambicioso e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida não precisa ser de história qualquer dúvida um questionamento que você se faz cara eu sempre me questiono o que é qual que qual que é o segredo qual que é a matemática por trás da educação como assim como é que você gera você pega uma pessoa uma criança como é que você transforma essa criança num adulto capacitado produtivo respeitado como é que você faz isso eita é complicado eu tenho essa dúvida porque o paquito a gente tem quando dá errado que é o paquito por exemplo é a gente tem que ela tem a resposta pra educação vai vai me responda palmatória paquito coloca o borabil agora solta o borabil que depois dessa pergunta é mas é uma questão é uma questão eu tenho um filho de 5 anos eu fico pensando sobre isso então você não pensa sobre isso como eu faço pra ele transformar ele num adulto moralmente eticamente legal assim tem uma cabeça boa ao mesmo tempo uma pessoa inteligente produtiva e legal e legal o que que você pode fazer pra melhorar essa matemática o que que você pode fazer tomar uma atitude mesmo sim é educação privada não eu já cheguei nessa conclusão que não é educação privada não é isso não é simplesmente coloca o cara na melhor escola na melhor escola possível que automaticamente a diversão não 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 ajuda mas não é o caminho ao mesmo tempo você vê caras que são fenomenais que saem de escolas públicas de origens não é isso improváveis assim que você fala nossa chance desse cara dar certo é mínima e o cara dá certo é não temos essa resposta aí não né e muito menos o Paquito tá certo na resposta dele né Paquito é por isso por isso que eu não vou ter filhos é por causa disso e espero que que você leve isso pra vida mesmo ô Paquito é contigo aí galera é o seguinte é primeiramente dá uma passada lá na Insider tá certo como que tá o esquema lá 12% de descuento exatamente no site inteiro no site inteiro com o nosso cupom exato tem o QR Code aí na tela tem o link na descrição pra você correr lá no site da Insider e usar nosso cupom que é o inteligência12 pra pegar esse descontão maravilhoso aí de 12% pra você renovar seu armário inteligência12 maravilhosa ajuda a nós aí inteligência12 vai lá exatamente e aí é aquilo né você chegou até aqui não deu seu like ainda por 4 horas você ainda não deu like tá moscando tá moscando demais então dá um like aí se inscreve no canal ativa o sininho e pra gente saber que você chegou aqui até agora com a gente agora eu vi a dúvida cara o que que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final se inscreve aí pra gente Plutônio Plutônio 239 seja específico Plutônio 239 tem que mandar o hashtag Plutônio 239 valeu gente é isso aí obrigado Júlio obrigado valeu Milano obrigado obrigado todo mundo aí valeu fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau tchau